O profeta não para O profeta Zé Pombinha não para Não para de jeito nenhum Joelma, Jô Todinho Xando, Valdomiro Sila Malafaia Joelma Anitta Não escapa ninguém Das mãos dele, viu? Não escapa ninguém Não, viu? Não escapa ninguém Das mãos dele Olá, povo abençoado Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho, meus amores? Tudo certinho? Deixa eu colocar aqui Vocês estão bem? Tudo na paz, né? Tudo direitinho aí, né? É Vamos aqui 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 Deitar o celular aqui Para vocês aí Para vocês Toma aí Para vocês aí Para vocês aí Onde se o sapinho Aonde se o sapinho Para mim O sapinho faz a um Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau Lobo mau Quem tem medo Como é que vocês estão? Tudo bem Como é que vocês estão? Vocês são bênçãos Vocês são bênçãos de Deus Viu, meu irmão? Amo Amo vocês Amo vocês Amo vocês aí Amo vocês Vamos lá Vamos lá Eu tomo água aqui Na minha caneca De 8 mil reais Eita Mulher remandecente Muriçoca voadora Irmã cinda Fé mata Deus abençoe Edileuza Deus abençoe Lucy 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 Lucélia Deus abençoe Cíntia Deus abençoe Em nome de Jesus Cíntia Irmã Matilde Está aí Catila Deus abençoe Cíntia Viviane Ivan Neves Está aí Fernando José Deus abençoe José Meu amigo Nome do senhor Meu irmão É muita gente Meu irmão Eu já me perdi aqui José Fernando Está aí também Deus abençoe Deus abençoe Irmã Nilce Nilceia Célia Isabel Deus abençoe Pastor Edivaldo Meu amigo Muito obrigado Deus abençoe Guto Deus abençoe Irmã da Paz Laí Batista Deus abençoe Antônia Deus abençoe Em nome de Jesus Edileuza Eric Guto Quem te mandou um abraço É o xerife Eita Um abraço Para o povo Sandra Regina Elke Deus abençoe José Adriana Está aí também Deus abençoe Astrea Deus abençoe Deus abençoe Marlene Gilberto Lima G. Martins Meu amigo Célia Grécia Célia Cinda Deus abençoe Eliene Deus abençoe José Davi Jaque Deus abençoe Olha meu irmão Vamos começar Vamos começar aqui Em nome de Jesus Carla Deus abençoe Em nome de Jesus Vai botar o nome De vocês Sintam-se cumprimentados É uma benção É uma benção É uma benção Maria Honório Um abraço Minha mãe Pessoal Chega aqui Eric Me mandou Um abraço Para Belo Horizonte Um abraço Para Belo Horizonte Aí minha irmã Maria Viviane Está aí A irmã A irmã Cheira Está aí Luz da Vida Ele está aí Verão Ani Deus abençoe Ani Ivan Neve Deus abençoe Amém Meu irmão Tatiana Deus abençoe Tatiana Também aí Carla Barbosa Também Ivan Neve Vamos lá Meus irmãos Vamos lá É uma benção Cis irmão Uma benção Eita Jesus Cristo Eita Pai Eita Meu pai Carlos Deus abençoe Meu amigo Obrigado Carlos Marivânia Deus abençoe Zilda Deus abençoe Josias Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Vamos lá William Solveito Deus abençoe Meus amados Meus amados Olha só Sabemos aí Que o profeta Não deixa de escapar Ninguém Eu Olha É sério Eu ia até Parar Passei um tempo Sem parar Desse cidadão Aqui É pastor Romário Meu querido Olha irmão Conheça lá o canal Do pastor Romário Pastor Romário É benção de Deus É meu amigo Daí das antigas Benção de Deus O canal do pastor Romário Depois vão lá Em nome de Jesus José Antônio Deus abençoe Meu amigo Vejam só Meu irmão Luciana Deus abençoe Tá certo Olha meu amigo Vou dizer a você Esse cidadão Eu até passei um bocado Tempo se falar dele Meu irmão Mas eu fiquei no meu canto Depois ele veio Falar da minha deficiência Aí meu irmão Aí vem falar Que o canal da gente O canal da gente Você pode ver No meu canal aqui Que você não vai ver A gente desejando mal Para a vida de ninguém Catila, Letícia Deus abençoe Débora também Adriana Ribeiro Deus abençoe Você vai ver aí Que a gente não vai Desejando mal Para ninguém Não se prega o evangelho Desejando mal Para o próximo Ou você aceita a Deus Ou vai acontecer isso Ou você aceita Ou vai acontecer Isso aí não existe Isso aí não é pregar o evangelho Miriam Deus abençoe Karine Deus abençoe Cássio Deus abençoe Amém? Não existe isso Irmão, viu? De pregar o evangelho Dizendo que a pessoa Não aceitar Jesus Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Deus não quer isso Tá certo? É Deus não quer isso Deus não quer isso Tá bom? Deus procura aqueles Que o adoram em espírito Ou em verdade Então se a pessoa Quer aceitar Jesus Tá certo, meu irmão? Amém, Guto Deus abençoe Um abraço aí Para a boca de traíra Deus abençoe aí Amém, meu irmão? Aí esse evangelho Que esses povos Prega aí Diz só Que eles não param De dizer Ou você aceita Jesus Ou vai acontecer isso Raul X Deus abençoe Eva Deus abençoe aí Célia Deus abençoe Malene Deus abençoe aí Ivan Deus abençoe Aí Eva Deus abençoe Olha só Aí eles dizem o seguinte Se você não aceitar Jesus Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Na sua vida Porque é assim Porque é assim Porque é assado É assim Eles não tem uma palavra Uma palavra Para pregar o amor Para as pessoas Paz e irmã glória viana Eles não tem uma palavra Para pregar o amor Para a pessoa Convencer a pessoa Deixar o Espírito Santo Trabalhar Para convencer A pessoa Entendeu Porque esse papel É o papel do Espírito Santo Eles querem fazer O papel do Espírito Santo Aí eles começam A fazer o que Olha Ou te conserta Se não aceitar Jesus Com esse negócio Estou desejando mal o próximo Quem não aceita Jesus Vai acontecer isso Célia Deus abençoe Jaciano Deus abençoe Viviano Deus abençoe Nordestina Deus abençoe Quem não aceita Jesus É Quem não aceita Jesus Vai acontecer isso Aquilo Isso aí não existe Isso aí não existe Isso aí não existe Você tem que pregar A palavra de Deus Paz e irmã Marisa Deus abençoe aí Você tem que Mininha Deus abençoe aí Maurília Maurina Deus abençoe Você tem que pregar Jesus Cristo E deixar o Espírito Santo Trabalhar Como esse povo Não tem mensagem Eles não conseguem Pregar as escrituras Eles não sabem Pregar as escrituras O que é que eles pregam Batom Maquiagem Batom Maquiagem Bermuda Batom Maquiagem Bermuda Batom Maquiagem Cabelo Bermuda Batom Maquiagem Cabelo Bermuda Saia Batom Maquiagem E Jesus Cristo Dan Marque Deus abençoe Meu amigo Entendeu Aí ele fez o que Aí ele fez o que Não sabe pregar O evangelho de Deus Eles ficam Nesse jeito aí O evangelho é esse Que esse povo prega aí Não tem mensagem Nenhuma Para passar para ninguém E o negócio é esse Te conserta Olha se tu não se consertar Olha se tu se conserta Agora você vai ver a vida dele Devendo um bocado de mês de aluguel Não respeita a mãe Irmão Quem não respeita a mãe Qual a moral que tem Para pregar o evangelho Quem não respeita a mãe Paz irmão Francisco Me diga aí Qual a moral que tem Deus abençoe Qual a moral que tem Uma pessoa que não respeita A própria mãe Para pregar o evangelho Qual a moral que tem Para pregar Qual a moral que tem Para querer falar Diabo De beodiceia A pessoa que não respeita A sua própria mãe Aí ele vem agora Encarnou em Joelma lá Encarnou em Joelma lá Desejando O mal para a moça lá Já começou Igual a fé que o Pelé Começou a fazer Igual a Pelé Viu Começou a fazer Igual a Pelé Igual a Pelé Que fé que o Pelé Olha Se for para o hospital Agora não sai mais Viu Deus me disse Deus me falou Deus me Eu vou mostrar isso aqui A você Depois foi para o lado De Jojo Todinho Aí veio Cadê o marido De Jojo Ei rapaz Cadê teu marido Meu irmão Ele disse aqui Ele não quer saber De processo não Mas só sabe Por que ele não quer saber Porque até agora Não está chegando Mas vai ter um momento De tanto ele se esconder Que vão trancar As contas dele E todo o dinheiro Que caiu na conta dele Acabou Viu Acabou Vai trabalhar em vão Se arrumar um emprego E depositar Botar dinheiro no banco Me deu dinheiro aqui Para pagar os processos Que você deve Você está brincando Com justiça Meu irmão A justiça Obrigado A justiça demora Aqui na terra Viu Mas chega Viu Mas chega Você vê aí Eu ouvi falar agora Me disseram aí O tiozinho da oração Vai perder o canal Levou os cinco strikes Parece Do pastor Fravio Amaral Aí parece Estava pedindo lá Falando Tal e tal Para o povo se inscrever Em outro canal Porque ele vai perder O canal dele aí Vai perder o canal Porque levou cinco strikes Rapaz Irmão Ricardo Ana Cris Deus abençoe Aí meu irmão Aí o povo Meu irmão Como é que faz Como é que derruba O canal do rapaz Como é que você derruba O canal do rapaz Eu mesmo nunca dei strike Ninguém Eu não sou de dar strike Ninguém Agora tem uma coisa Tiozinho da oração Deu strike No canal do rapaz Lá De Helder Que eu fiz a live Com ele aqui Tiozinho da oração Foi lá e deu strike No canal do rapaz Tentou prejudicar o rapaz Entendeu? Olha que verdade No vídeo dele Um inscrito Perguntou se ele mora Perto da mãe dele Ele falou Deus me livre Entendeu? Deus me livre Misericórdia Olha só Aí tiozinho fez Sabe o que? Meu irmão O que você plantar Aqui você vai colher Viu? Tiozinho da oração Foi lá no canal De Helder De Helder Tiozinho da oração Foi lá e deu strike No canal do rapaz De Helder Tiozinho da oração Deu um strike No canal de Helder No canal do tiozinho Da oração Cheio de vídeo Do pastor Fravo Amaral No canal dele E ele foi dar strike No canal De um amigo Do pastor Fravo Amaral Por nada O menino até postou Um vídeo lá E estava elogiando ele Mas ele foi lá E deu strike No canal do rapaz Deu strike Tentou derrubar O canal do rapaz Se tivesse Para dar dez Strike Ele tinha dado Porque ele deu um Quem dá um strike Dá cinco Dá seis Dá sete Entendeu? Ele deu strike Do canal do rapaz Aí agora Aconteceu o que? Aconteceu o que? No canal dele Ele arranhando o cajado Do pastor Fravo Amaral E cheio de vídeo Do pastor Fravo Amaral No canal dele E ele falando mal Do pastor Fravo Amaral Da esposa Do pastor Isso, aquilo, outro E cheio de vídeo Do pastor No canal dele Ele ganhando Ele ganhando dinheiro Com o vídeo Ganhando visualização Com o vídeo E outra coisa A soberba A soberba Foi fazer o vídeo lá Vai falar da minha deficiência Sabe meu nome Mas vai falar da minha deficiência Não, cadeirante lá Não, cadeirante lá Sabe meu nome Tiozinho da oração E eu respeitei ele aqui na live Vocês viram que eu respeitei ele José, mas Deus abençoe aí Sabe o que foi que ele fez? Foi fazer o vídeo lá E disse o cara lá Da cadeira de roda Aquele cara lá Da cadeira de roda Eu respeitei ele aqui na live Vocês viram que eu respeitei ele E ele foi falar da minha deficiência Lá no canal dele Meu testemunho vale Cinco milhões de reais E eu faço E eu aconteço Irmão Irmão Eu disse aqui na live Deus não precisa de ninguém Para ele ser Deus ele não precisa De testemunho de ninguém não Para ser Deus Não, viu? Rapaz, irmã Cida Deus é Deus E ponto final Luciana, Deus abençoe Aí o que foi que aconteceu? Não preciso de ninguém Eu faço Eu aconteço Eu não preciso de ninguém Tá certo? Deu Extraque no canal do rapaz Aí foi lá Levou um bocado de extraque Lá pronto Se eu não me engano Aí disseram Que vai perder o canal Meu irmão Tu tá falando mal De um cara De um pastor E o vídeo Tá cheio do teu canal Cheio de vídeo dele Ô, irmão Cabeça pra raciocinar Se tu for falar dele Tira os vídeos dele Todo no teu canal Limpa teu canal Mas não pode Pra não perder a visualização E aconteceu isso aí Eu mesmo não me sinto feliz Não, viu, irmão? Vocês sabem Que eu não gosto disso Eu não sinto feliz Com essas coisas, não Mas só que ele Tentou fazer mal O rapaz lá Eu vim aqui no meu canal Olhei pra ver Que tinha algum vídeo dele aqui Porque se tivesse Algum vídeo dele aqui Com direitos autorais dele Eu ia excluir aqui No meu canal Na hora, irmão Eu ia excluir Do meu canal É porque ele deu strike No canal do rapaz Porque ele não vai dar no meu Entendeu? E graças a Deus O vídeo que eu tinha aqui Foi tudo reação de live Não tem como dar strike, viu? Mas vamos aqui Pro Profeta Zé Pombinha Aqui Agora é só desejar Que Deus abençoe ele E que Deus abençoe ele E prospere o outro canal dele Em nome de Jesus Mas, infelizmente, meu amigo Vamos aqui, irmão Profeta Zé Pombinha, viu? Pronto Vamos lá Vamos lá Não morrerá Errando, errando, errando E pecando Não dando ouvido A voz de Deus Na iniquidade Se escondendo atrás da Bíblia Inclusive muitos Vem da igreja Pecando na sujeira No pecado Deus fala aqui, ó Que ele não vai contar Essas coisas boas que você fez Não vai Deus disse aqui Que ele não vai Vim Como é? Ele não vai Justificar por causa Dessas coisas Que você fez de bom E eu Ele não vai ter dor Compaixão, não Ele dá a sentença Que Mais na sua iniquidade Que pratica Ele morrerá É o que Deus diz aqui, ó Ah, eu fiz coisa boa Deus não justifica isso, não Ele morre na iniquidade Sim, sem salvação Quando eu também disser ao ímpio Certamente morrerás Se ele se converter Do seu pecado E fizer juízo e justiça Restituindo esse ímpio penhor Pagando o furtado Andando nos estatutos Da vida E não praticando iniquidade Certamente viverá E não morrerá Deus avisando 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 A pessoa ouvir Ele não vai morrer Ele vai se converter a Senhor E vai alcançar a salvação eterna A vida eterna Ele não vai morrer Mas se não ouvir O final é morte Por isso que eu falo A sepultura está aberta Gente, quando Deus me mostra A sepultura está aberta Eu alerto A xuxa Eles veem o recado Vai saber o que eles fazem Gente, esse pessoal também ora Eu orava quando era do mundo Na cachaça Olha só Abre cova para todo mundo Abre cova para todo mundo Abre cova para todo mundo Ia para as baladas Pintava o diabo Eu orava Tem gente que a gente não sabe Não pode falar do coração deles não A gente dá um alerta para eles Eles rapidinho Pedem perdão a Deus Sei lá Fala com Deus E Deus dá chance Quando eu digo A sepultura está aberta É porque está Eu falei da Nani Pippo Está mesmo Nani Está à beira da morte Vai se reconciliar com a tua mãe não Vai se reconciliar com a tua mãe não Isso Aí tu vai ver Vai se reconciliar com a tua mãe não Vai se reconciliar com a tua mãe não Fica nessa aí Está abafando tu Tu está abafando É Se continuar assim É Não vai nem finalizar essa novela Pode anotar o que eu estou falando para vocês Anote Anota Todos que eu falei A atriz Maria Zilda Bethlehem Falei para você A sepultura está aberta Deus mostrou Está aberta mesmo Se não se converter para você Morre Pronto Tu é rochedo Tu é rochedo mesmo Tu é rochedo mesmo Entregador de revelação É entregador de revelação mesmo É entregador de revelação Entrega um para os caras aí Entrega um para os caras aí do morro Entrega aí uma revelação para os caras do morro aí Vai Uma só Tem como tu fazer isso por favor Não Vou entregar uma revelação para a turma da Rocinha aí Tem não Revelação para a turma da Rocinha não Só uma só rapaz Só uma Deus não te usa para eles não Deus só usa tu para a atriz da Globo É para a atriz É Cantor Famoso Daí rapaz Uma profecia para os menininhos aí Só uma só rapaz Não vejo tu dando uma profecia Para os caras que vivem roubando Não vejo tu dando uma profecia para eles Tem profecia para eles não? É Paz irmão Eliane Deus abençoe minha amiga Não é rapaz Só uma aí Por favor Por favor Entregue uma para eles Para os menininhos aí Tem não Tem não Tem não Eu sei que não tem Eu sei que não tem Não tem profecia não Não tem profecia não Para pobre não Só tem para rico Só tem profecia para rico Só tem aviso de Deus para rico Opa Pedro Deus abençoe aí Só tem Para rico Para pobre Que mora em uma favelinha Não tem profecia não Para ele não Tem não Ah está certo Aí tu acha que a gente acredita nisso aqui Tu acha que a gente acredita É E todos que eu disse aqui Como Júnior Trovão também Vocês lembram da profecia para ele A memória de vocês é muito fresca É Para Júnior Trovão também Glória a Deus Que a memória de vocês é ótima É Então O senhor está falando aqui Para a gente se converter Para essas pessoas se converterem A ele entregar a vida para Jesus Irmãos Tá Pois é Já falei então Há caminhos que para o homem parece direito Mas o fim dele são caminhos de morte A Bíblia fala Há caminhos para vocês que parecem tão ótimo Dá vontade de morder Apertar levar para casa Vontade de morder Esse seu beijo vagabundo Que vai te levar para o inferno esse beijo É né É esse beijo vagabundo Que vai te levar para o quinto dos infernos Se você não se arrepender Hum É má Corre Se arrepende enquanto há tempo Porque Jesus ama muito vocês Jesus ama vocês Então ele não quer que a alma de vocês pereça O diabo tenta enganar E é né Cegar vocês na mídia Na fama No glamour E tudo isso aí É uma vida vazia Triste Eu conheci artista Eu conheço É é Tu conhece todo mundo Eu fui para casa dele Me pegou Saí com ele Eu sei a vida vazia Que é triste É tu conhece todo mundo Eu estive com o Carlos Xande Regina Cazé Estava lá no mesmo show Estava Anitta Estava Jojo Todinho Já estive com eles Berto Eu vi É uma vida vazia Só tem dinheiro É é Os prazeres A felicidade é momentânea É só de momento Mas a saída Só tem dinheiro Não tem paz Não tem felicidade Por isso que muitos usam droga É né Por causa da falta de Jesus A falta de paz que eles têm Eles não tem paz E é né Porque a paz Olha o louvor que eu vou cantar pra vocês A paz tem tu Fugindo pra não pagar o aluguel É Quem tem paz é tu Fugindo pra não pagar o aluguel É uma paz Que paz Que paz É É Que paz A alegria está no coração De quem Boa Vai pra lá Vamos Vamos aqui Meu amigo Tira de Satanás Hum Tá tentando te enganar Hum Ele tá cegando você no dinheiro Na fama No glamour Ai Simone Já que o dinheiro não presta Por que tu pede dinheiro ao povo? Hum Já que tu não quer dinheiro Por que tu pede dinheiro ao povo? Aí Se tu não quer dinheiro Por que tu pede pix? Por que tu monetiza o canal? Se tu não pega Se tu não quer dinheiro Me explica aí Me explica aí Só isso que eu queria saber Se tu não quer dinheiro Por que tu pede dinheiro ao povo aí? Pede pix Pede dinheiro Por que tu pede? É Semar Eu tô falando só Elardão Tem vários outros famosos Fazer um vídeo especial pra Joelma Porque Joelma tá à beira Joelma tá A pé Prestes Ao diabo levar A alma de Joelma Ópa aí Ó o que esse cara fala Rapaz minha irmã Rosói minha irmã Acabando aqui a live 11h10 Tem um vídeo de oração Lá no outro canal Viu? Vou estar lá ao vivo Lá no outro canal Viu? Não vou estar no chat É ao vivo Tem uma oração lá A oração da noite Viu? De 11h10 Acabando a live aqui Tem lá no meu outro canal Aqui que eu vou botar o link aqui Um vídeo de oração De uma palavra Um salmo E uma oração Um salmo e uma oração Viu? Tem lá no meu outro canal Entre lá em nome de Jesus Que a gente vai orar por você Viu? Amém Olha o que esse cara Tá falando aqui Vem aí o que ele gosta De falar isso com o povo Olha ela Fazer um vídeo especial Pra Joelma Porque Joelma tá à beira Joelma tá A pé Prestes Ao diabo levar A alma de Joelma Perto, perto, perto O Senhor falou pra mim Foi? E eu vou fazer um vídeo Só pra ela Bem curtinho O vídeo que eu vou fazer pra ela O diabo tá à beira Prestes A Joelma ser uma das próximas A ser destronada É Anotem o que eu estou falando Se a Joelma não se arrepender Joelma será uma das próximas Artistas que o Brasil vai perder Pode anotar O Senhor disse pra mim A beira do diabo levar Prestes o diabo levar A alma dela embora O diabo já fez uma oferenda Com a Joelma A Joelma já foi ofertada Pro capeta Olha só É, eu tenho aqui Esse vídeo aqui Irmão Ô irmão A gente tem que parar o vídeo aí Pra comentar Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo Isso é um absurdo Viu? Deixa eu botar aqui Eu queria aqui Parabenizar Quem concorda com isso Viu? Você concorda com isso aí É porque você é igual a ele Viu? E eu vou pedir um favor A você Você que gosta dele aí Que é igual a ele Que apoia Essas coisas aí Quando você ver meu canal Você passe direto Viu? E se você quiser Chegar aí pra dar um dislike Faça esse favor pra mim Viu? Porque você aqui Não é bem-vindo Viu? Vocês que apoiam ele Nisso aqui Vocês aqui Não é bem-vindo É certo? Não é bem-vindo Viu? Não é bem-vindo Tá bom? É Porque quem apoia isso aí Pra mim Não serve a Cristo Viu? Não serve a Cristo Em Provérbios Capítulo 21 Se eu não me engano Versículo 10 Diz assim A alma do ímpio Deseja o mal Ao seu próximo É Tá certo? Então isso aí Não tem nada de convertido Aí, viu? É É É porque ele viu No jornal Joelma com enfermidade Entendeu? É Tá certo? Sempre é desse jeito Agora me diz uma coisa Tu não fica doente não Né, filho? Ei Joelma pode adoecer Jojo Todinho Eu Tu não fica doente não, né? Tu é imbatível, né? Tu é imbatível, né? Tá se achando grande demais, né, irmão? Depois de tudo que aconteceu na tua vida Tu ainda que continua sendo soberbo Se achando que tá em outro nível Maior do que o próximo Pra desejar o mal pras pessoas, né? E quando a gente aqui vem falar sobre isso aqui Tem pessoas que te defendem Né? Por que não tá falando com o familiar dela? Né? Por isso Eu desafio tu pra tu dar uma profecia pro PCC Eu desafio tu Te desafio Dá uma profecia pro PCC Vai, eu desafio você, vai Mostra que você é profeta Mostra que você é profeta Mostre, meu irmão Dê uma profecia pro comando vermelho aí Por favor Faça isso Mostre Que você é um grande profeta É Você não é o cara Que dá profecia pra todo mundo? Você não dá profecia pra todo mundo, meu irmão? Você não dá profecia pra todo mundo? Então Dê uma profecia pro PCC, rapaz Só uma Tem não pra eles, não? Tem não, né? Faz o seguinte Sobe lá no morro E chama aquelas mulheres ali Que tá de sainha De pombagira, pô Tu não é o cara Tu não é o cara Pregador de palavra Pregador da palavra Então Aqueles caras não vevem pecado? Tem profecia pra eles, não? Por que? Não tem profecia pra esses caras aí? Por que não tem profecia pra esses caras? Por que Deus não fala com eles, não? Não tem nada pra eles, não? Não tem recado de Deus pra eles, não? Não tem, não, recado de Deus pra esses homens, não Que só vai fazendo coisas erradas Não tem, não Meu irmão Só tem pra Joel O que é que Joelma faz? O que é que Joelma faz? O que é que esses caras aí fazem? Me diz aí Não tem não profecia pra eles, não? Cadê os profetas aí do YouTube? Não tem profecia pra esses homens aí, não, é? Tem não profecia pra esses homens, não? Por que não tem? Só tem profecia pra crente, é? Só tem profecia pra crente, é? Não tem não pra esses caras aí, não? Vocês sabem Vocês sabem com quem vocês falam, rapaz? Vocês sabem Vocês sabem com quem vocês mexem Se vocês fossem de Deus meu Você tinha profecia pra esses homens aí? Tinha, tinha profecia, tinha, tinha Tinha profecia pra esses homens? Tinha, rapaz Tinha, pra essas mulheres também de lá Que vivem dentro do baile funk Tinha profecia pra eles Pra esses funkeiros aí Que vivem no baile funk lá dentro É, uma profecia pra manobrar Ah, tem não pra manobrar ou não Profecia não? Os caras não? Tem não, né? Vou esperar você dar uma profecia, viu? Aí eu digo que você é profeta mesmo, viu? Tem não, né? Tá bom Tá certo Joelma foi oferecida por Satanás Nesse último DVD dela Vou fazer um vídeo contando pra vocês isso É pra ir Apreste a coroa da Joelma Tá prestes a cair da cabeça dela A idolatria tá O senhor tá irado com a abominação Da idolatria com a cantora Joelma Aí Vai lá, homem Vai lá A mulher dos caras usa Calça comprida Chama ela Chama ela disso aqui Vai, homem Tu não é o cara Vai Tu não quer pregar a palavra? Tu não é o João Batista? Tu não é o João Batista? Os outros profetas aí Cadê vocês? Vamos, rapaz Vamos Prega aí Pra essas moças aí Pra essas mulheres aí Prega Vocês não é o cara? Vocês não gostam de chamar As evangélicas disso De mudana Disse aquilo outro? Entra lá no Morro da Rocinha Chama as meninas lá de mudana Vai Coisa simples Vai lá Fazer isso Vocês sabem, rapaz Vocês sabem Vocês sabem Vocês brincam no meio Do povo de Deus Que as palhaçadas de vocês No mundo Já era Aí vocês brincam No meio do povo de Deus Usando o nome de Deus em vão Vocês brincam com isso Porque vocês sabem Que Joelma não vai fazer nada contigo Outros e outros Mas vai pra quem Pular da lá? Vai pro lado daqueles homens lá? É Que faz coisas piores Do que Joelma faz? Tu não dá uma Profetada pra eles Tu não tem Hum Esse último DVD dela Esse último DVD dela Foi um sacrifício Que fizeram com ela Entregando ela pra Satanás Anotem o que eu tô falando Deixem tudo anotado O que eu falo Tudo que eu falo pra vocês, irmãos Deixem tudo anotado Na cadernetinha do lado da tua cama Eu vou falando Vocês vão anotando Depois vocês voltam aqui Tá bom? Fazem esse acordo comigo Depois vocês voltam aqui É Irmãos Então é isso O salário do pecado é a morte Hoje Deus tá chamando hoje O momento é agora Depois que morreu Não Aí não vai dizer Que tá no céu Não Que não é assim Morreu Adorando o diabo Morreu Mandando a pessoa esquecer Esquece ele Fica louca Louca Agora chora E outras músicas Que eu nem lembro mais Tem músicas Que tem as regras Tenebrosas Terríveis Não vai subir no céu Cantando elas De jeito nenhum É Mas sai lá, pai Não vai subir no céu Cantando elas De jeito nenhum Simone Amo vocês Mas eu tenho que te falar A verdade pra vocês Não posso mentir Não posso enganar vocês Do jeito que vocês estão Se vocês morrerem É inferno É É fraquinho, viu? Fraquinho de Bíblia Demais, viu? Fraquinho Pelo menos não tem Pelo menos a sabedoria, viu? Me diz aí Quando tava lá crucificado Jesus Cristo E aqueles dois malfeitores Quem era que acreditava Que aquele malfeitor Ia ser salvo? Me diz aí Quem era que acreditava? Irmão Tem ímpio Que tem mais amor no coração Do que é muito justo Tem ímpio Que tem mais fé em Deus Do que é muitos crentes Tem ímpio Que serve a Deus Mais do que é muitos crentes Tem ímpio Que é trabalhador É honesto Cumpre os mandamentos de Cristo Só faz coisa certa Não vive imundice Muitos E nunca pisou dentro de uma igreja E tem uma vida Que é um exemplo E tem uma vida Que é um exemplo Tem muitos ímpio Que nunca pisou numa igreja Mas tem uma vida Que é um exemplo Pra ser seguido Honesto Trabalhador Não bebe Não fuma Marido de uma só esposa Com a sua família Honesto Que você olha assim Meu Deus do céu Olha a vida desse homem Olha a vida desse homem Muitos, irmão Muitos E tem temor a Deus Tem temor a Deus Muitos tem temor a Deus Muitos É, e nunca pisou dentro de uma igreja É, irmão Viu? E muitos Tá lá dentro Olha aí Quem me enganou Quem foi que me enganou Foi quem tava dentro da igreja Quem me enganou Foi quem tava dentro da igreja Já vendi muita mercadorinha ímpio E recebi Mas me enganou Foi quem tava dentro da igreja Viu? O inferno é certeiro É morrer Os demônios já vêm arrebatar a alma E levar lá pra baixo com a mesma Então Três Que o Senhor Tá na mira do Senhor Ó Joelma É a primeira dela Joelma e velho sangralo Viu? O cantor Saulo Eu já falei pra vocês O cantor Saulo Vai descer a sepultura Vai descer O cantor Saulo vai descer a sepultura Da Bahia Ele é do Espírito Santo Mas ele é um cantor Que faz muito sucesso na Bahia Cantor Saulo Tá aí a profecia pra eles Te prepare que do nada Vocês vão receber a notícia É Cantor Saulo E a Joelma é uma delas Joelma É Joelma e Vete E Simone Simaria Tão que tão, viu? Mas a Joelma Foi entregue de bandeja Ora, me diz aí, irmão Qual é a diferença de Joelma? Pronto, Joelma canta as músicas dela E esses caras aí Que vivem no mundo aí Esses caras fazem o que? Ô menino Tem uma profecia aí Pros assaltantes de banco? Tem? Uma profecia aí, meu filho Pra assaltantes de banco? Tem? Tem ou não? Tem alguma profecia Pros assaltantes de banco? Tem algumas profecias Pros caras que Tem aí? Alguma profecia? Alguma? Tem? Eu quero ver você Profetizando pra esse povo Cara Porque você é muito santo Você é muito santo Então eu quero ver você Profetizando pra essas pessoas Porque você não é profeta Eu não sou profeta não Profeta é você Você é o profeta Então o profeta Tem que falar a verdade Então você tem que pegar A bíblia E ir lá pra dentro da rocinha E dar uma profetada lá Pros homens lá Aí eu digo É profeta, viu? Tem? Dá uma profecia aí, rapaz Pega uma profecia Pra Pedrinho Entrega uma profecia Pra Pedrinho, rapaz Tem não Profecia pra Pedrinho, não? Nenhuma? De nada, homem Tem não? Vai, eu compartilho aqui Contigo É, eu compartilho Dá uma profecia Pra esses caras Que eu compartilho aqui No meu canal E manda eles se inscreverem No teu canal Faço questão De fazer a profecia Chegar até eles Pra eles irem se inscrever No teu canal Vocês só mexem com crente, rapaz Vocês só mexem com crente Vocês só mexem com crente É, tu sabe Tu sabe com quem tu mexe Só mexe com crente O capeta Tá assim, ó O diabo tá enganando a Joelma Ainda fala aqui De Deus misericórdia Coitada da Joelma Tá ceguinha Vamos lá, irmãos E todas as cantoras aí Eu amo E eu amava Quando eu era do mundo Eu amava Eu ouvia, dançava Cantava, bebia Joelma, então Era fã de Joelma Joelma, Anitta Ó, Joelma, Anitta Simão e Simário Tu não amava ninguém, rapaz Quem ama Ora pela vida do próximo Não desejo mal a eles, não Como é que o evangelho é esse? Que eu vou pregar a palavra de Deus Desejando mal pros meus irmãos Independente de ser ímpio ou não Eu vim da vida louca Aí eu vou estar aqui Pagando de Santarão Desejando mal pros meus amigos Que tá lá Que são meus amigos, sim Não deixaram de ser meus amigos, não Eu tô no caminho de Deus Ele tá em outro caminho Mas continua sendo meus amigos Continua sendo meus amigos Eu não vou orar, não É por eles, não, é? Eu não vou orar por eles, não, é? É, Deus só se preocupa com o famoso É, só com o famoso É só profecia pra o famoso Pensa que ninguém é bestalhado É E ele fica entrando Nos directs dos famosos lá Provocando pra ver que as pessoas Respondem ele pra ele fazer vídeo, viu? Ele tem esse negócio De fazer isso Vai no direct dos famosos E fica cutucando lá Pra ver que a pessoa responde a ele Pra ele querer fazer vídeo Contra as pessoas, viu? Ele faz isso, viu? É Eu gostava muito Eu ouvia muito essas músicas Muito Cara Ouvia todo dia Irmão Quem não respeita a mãe Não respeita ninguém Eu vou dizer a você Tem aqui um problema que ele tem E tem muita falta de caráter também, viu? É Tem um problema que ele tem E tem muita falta de caráter também dele, viu, irmão? Tá certo? Porque tem muitas pessoas Que tem esse problema aí E veve tranquilamente Não abusa ninguém Não perturba ninguém Não faz mal a ninguém Veve tudo E tranquilo, entendeu? Eu tenho o mesmo primo mesmo Que meu primo tem problemas mentais sérios Mas você não vê meu primo fazendo essas coisas, meu irmão Você não vê Meu primo tem problemas mentais sérios, viu? Mas você não vê meu primo fazendo essas coisas Você não vê meu primo fazendo essas coisas Entendeu? Tem aí o problema dele E tem o mal-caratismo também, viu? Porque quando ele era do mundo Ele não fazia essas palhaçadas Quando ele estava no mundo lá Ele não fazia essas palhaçadas Que ele faz hoje Viu? Ele não fazia essas palhaçadas Que ele faz hoje Porque ele sabe onde ele pisa Ele sabe que ele aprontar essas palhaçadas Com as pessoas do mundo Com as pessoas Do mundo mesmo Ele vai arrumar problemas pra vida dele Ele sabe onde ele mexe Você tá me entendendo? Ele sabe Bebia Toda vez que eu sentava pra tomar uma cerveja Era elas Estavam de primeira de carteirinha Era Joelma Era Anitta Anitta era a número 1 Aí, olha Meu marido tem grisofenia Mas fica na dele, tá vendo? Anitta, the number one Realmente eu sempre fui assim Fã da Anitta Quando eu era lá, né? Quando eu conhecia Jesus Eu gostava muito dela Ah, de uma graça Hoje eu sou fã do meu Jesus Cristo Do meu Deus A Bíblia fala que se eu adorar outra pessoa E dividir o louvor de Deus Com eles Eu vou pro quinto dos infernos Com o diabo de Deus Que me livre Que me guarde Que me proteja Não tenho problema de cabeça ainda Pra ficar idolatrando Sendo fã de cantor Pra eu ir pro inferno Não tô doido Não tenho problema de cabeça ainda Pra eu querer ir pro inferno Adorando Adorando um ser humano Colocando Colocando um ser humano No lugar de Deus Não tenho problema de cabeça Pra fazer isso Não tô doido ainda E nem vou ficar Em nome de Jesus Amém, irmãos? O recado tá dado pra você, querida Simônia e Simária Foi Deus que mandou, viu? Olha aí Eu sou uma que tenho Escrizofenia E nunca levantei a voz Pra minha mãe E nem ao próximo Tomo meus medicamentos direitinho Tá vendo? Tá vendo aí? É, tá vendo aí? É, meu irmão Deus que mandou te entregar esse recado É Anotem tudo que eu falei, irmãos Pra glória Elas nem veem isso aí, irmão Elas nem veem isso aí Ela vai perder tempo Fendo isso aí Agora do nosso Deus soberano Criador dos céus e da terra Ok? Quero dizer uma coisa Pra vocês também, irmãos A minha dependência Está em Deus Nunca Pedir pra canal Nem vão me defender Todos os canais que me defendem Opa Opa Que coisa boa Que lapada boa Que lapada boa Coisa boa, meu filho É isso mesmo É isso mesmo Pro zincauto Criar vergonha na cara É isso mesmo É É É É É Ele só vem dizendo lá Hoje lá tava dizendo Meu ex Não sei o que lá Amam botar aquelas fotos lá Você Você já viu alguma foto minha Com alguma coisa Irmãzinha Meu amor Deus abençoe Minha querida Vocês já viram aqui Eu postando foto com Fazendo alguma coisa disso Vocês já viram Nem quando eu era lá Do caminho Eu fazia isso Porque eu não sou Eu sou abestalhado Pra estar postando foto Fazendo essas besteiras Olha Coisa boa Isso que ele falou aí Viu É Pusincauto Que faz vídeo Na verdade Não tão defendendo ele Tão querendo ganhar Os inscritos dele É uma falsa defesa Viu É É uma falsa defesa Diz que tá Defendendo Defendendo Tô lhe defendendo Não tá defendendo É aproveitador Oportunista Fiu Que a gente já conhece Aí Ele faz vídeo Pra ele Eu tô defendendo O profeta Grês Deixa ele Deixa ele Olha o que ele disse aí Eu dependo de Deus Não tô pedindo canal nenhum Pra me defender não Coisa boa pra vocês aí Bonito Pra cara de vocês Ser lindo Pra cara de vocês aí Pra vocês aprenderem Tome aí Olha aqui Eu vou até repetir Essa parte aqui Colocando um ser humano No lugar de Deus Não tem problema de cabeça Pra fazer isso Não tô doido ainda E nem vou ficar Em nome de Jesus Amém irmãos? O recado tá dado Pra você querida Simone e Simária Foi Deus que mandou Viu? É Deus que mandou Te entregar Esse recado Anotem tudo Que eu falei Irmãos Pra glória Do nosso Deus Soberano Criador Dos céus E da terra Ok? Quero dizer uma coisa Pra vocês também Irmãos A minha dependência Está em Deus Nunca Pedi pra canal Nenhum me defender Todos os canais Que me defenderam Falavam de mim Quando eu ouvia Outro vídeo Era falando mal de mim Uma hora falava bem Outra hora falava mal Ou às vezes Ficava em cima do muro Nem lá Nem cá Nunca fiz vídeo Nunca você me viu vídeo Pedindo pra nenhum canal Me defender Toma Bando de Incautos Toma aí É isso mesmo Tá certo Greci Pronto Greci É isso mesmo É isso mesmo Tava fazendo vídeo Defendendo tu E depois tava fazendo vídeo Falando mal de tu Agora eu concordo contigo Concordo com você Greci Aí nessa parte Aí você tá certo mesmo É É É isso mesmo Você tá certo mesmo É isso aí Pus Incautos Bem feito Eu acho que é bom Toma aí Incautos Toma Isso mesmo Greci Uma coisa pra vocês também Irmãos A minha dependência Está em Deus É isso Nunca Pedi pra canal Nenhum me defender Todos os canais Que me defenderam Falavam de mim Quando eu ouvia Outro vídeo Era falando mal de mim Uma hora falava bem Outra hora falava mal Ou às vezes ficava em cima do muro Nem lá Nem cá Nunca fiz vídeo Nunca você me viu vídeo pedindo Pra nenhum canal me defender Hum Nem vai ver Que a minha defesa É sua defesa Vem de Jesus Hum É Jesus Quem sempre me defendeu Hum Todo mundo acompanha no YouTube Desde quando eu abri o canal Primeira vez Abri o canal Todos os canais Me massacrando Falando de mim Querendo me destruir Jesus Cristo Era o único que me defendia É Pronto Olha Gostei desse seu vídeo Viu No finalzinho do vídeo Viu Gostei Gostei Viu Adorei É Adorei Esse finalzinho do vídeo Aí Viu Aí eu tiro O papel pra você Aí eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Desse finalzinho do vídeo Aí Viu Amei Esse final do vídeo Aí É Pronto Vamos ver aqui Agora Ele Joelma teve alta Vamos ver o que ele vai falar aqui Né É Ele falou uma coisa De Joelma aconteceu outra Joelma teve alta Aí vamos ver o que ele vai dizer com ela aqui Fala aí Zé Pombinha A paz do senhor Zé Pombinha Fala aí Zé Pombinha Eu taguei um pouquinho Sempre do senhor Que não entregou sua vida a Jesus ainda Você Que tem Amém irmãos Eu vou estar falando desse vídeo pra você Pra que você venha entender um pouco Ok É O que eu falo pra vocês aqui Vocês vão entender Agora vem comigo Eu vou explicar Da mesma forma que eu disse Sobre a Paulinha B Eu vou estar falando agora Observem pra vocês verem Como Deus é misericordioso Deus é longânimo Deus dá chance Mas a chance Uma hora Se acaba É Exemplo Do que eu disse da Paulinha Se assemelha Ao exemplo da Joelma Você Para com isso Meu irmão Para com isso Para com isso Para com isso Pelo amor de Deus Eu sei que o povo acredita nisso aí Tem pessoas que é igual a tu Que gostam de ter isso no coração também Tem inveja dos famosos Isso se chama Inveja dos famosos Viu Você queria ser famoso Você não conseguiu E você tem inveja deles Vai pastor Craud Deus lhe abençoe Inveja de famosos Se chama inveja Recalque Recalque Eu não consigo ter O que Neymar tem Eu vou falar mal dele Eu não consigo ter O que Roberto Carlos tem Eu vou falar mal dele É Eu não consigo ter O que Anitta tem Eu vou falar mal dela É Eu não consigo ter O que a pessoa tem Eu vou falar mal dele Isso é inveja Viu Isso é inveja Porque você Não está aí Para pregar a verdade não Se você tivesse aí Para pregar a verdade Você pregava Para os caras da Rocinha Também Se você Tivesse para pregar a verdade Você pregava Para os caras da Rocinha também é homem. Dê uma profecia aí para Fernandinho Beramá, dê. Vai. Dê aí uma profecia para Marcola. Dê aí uma profecia para eles. Não há? Tem não uma profecia para eles, não? Faça esse favor aí. Dê uma profecia para Salsinho da Vila Vintém. Não é profeta? Apronta mais do que Joelma, do que Anitta, de que é tudinho. Vai, dá uma profecia para esses homens aí. Tu não é profeta? Homem de Deus? Então, profetiza aí para a vida desses homens. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero ver que tu é homem de Deus meu. Vai. Qualquer coisa. Vai. Porque quem é Joelma e essas mulheres, o que essas mulheres fazem é a diferença deles para esses homens aí. É muito grande, né, irmão? É muito grande, né? Nem se compara, né? Mas só que ele não tem profecia para esses homens de conserto. De conserta! Não tem profecia para esses homens. Tem para Joelma, para Anitta, para essas pessoas, elas têm. Mas para esses homens aí, não tem. O que esses homens vivem na presença de Deus é? Esses homens são santos? São santos esses homens? Eu queria saber. Porque tu não dá uma profecia para eles, homens? Eles são famosos também. Dê uma profecia para eles aí? Por favor? Para ver que ele abre os olhos e se conserta? Rapaz. Hum. Vocês viram que a profecia se cumpriu? Se cumpriu. Deus deu um grande... Se cumpriu de quê? E profecia se cumpriu? E profecia se cumpriu? Olha, olha, eu vou dizer aqui. Toda profecia que você der sobre doença se cumpre, viu? Está certo? Toda profecia que você der de enfermidade se cumpre, viu? Está bom? Porque todo mundo que está bom fica doente. Está certo? Aprendam isso. Qualquer... Isso aí, olha. Todas as profecias de enfermidade que você der se cumprem na vida de qualquer pessoa que existe no mundo, de qualquer uma. Está bom? Aprendam isso. Você está com saúde aí. Qualquer pessoa que diz olha, tu vai ficar enferma. Uma hora ou outra, tu vai ficar doente mesmo. Me diz aí qual é a pessoa que não fica doente aqui na Terra? Me diz aí uma pessoa que não fica doente aqui na Terra? E que não vai para o médico? Me diz uma. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Me diz aí uma. Então, meu irmão, profecia de enfermidade pega. Profecia de enfermidade pega, meu filho. Que todo mundo fica doente, todo mundo fica enfermo. Entendeu? Então, quando eu vejo uma pessoa com saúde, eu digo, olha, vai adoecer, tu vai ficar enferma. Uma hora ou outra, ela vai ficar enferma, irmão. Não é porque eu profetizei, não. É porque é a vida. Acontece mesmo. Todo mundo fica doente. Aí, como a gente não percebe essas coisas, quando está enfermo, se cumpriu a profecia dele que ele falou para mim. Por isso que eu estou enfermo. Por causa dele. Foi ele. Foi porque eu falei dele que eu fiquei enfermo. Você está me entendendo? É. Eu quero ver profecia do cara que está com uma doença incurável e tu profetizar que ele vai ficar curado. Você está me entendendo? Você vê, profecia de coisa ruim sempre vai se cumprir. Agora eu quero ver o profeta para profetizar coisa boa no meio das coisas ruins. Esse que está faltando. Entendeu? Esse que está faltando. de livramento para ela. Ela saiu do hospital. Ela saiu dançando, cantando. Na cabeça dela, ela continua focada nos shows em desagradar a Deus. Em nenhum momento você vai ver a cantora Joelma falando que saiu do hospital para poder adorar o Senhor em espírito e em verdade e entregar a vida dela a Deus verdadeiramente. Não. Você viu logo após ela receber a alta do hospital. Ela saiu sambando, jogando cabelo e dançando. Sim. Quando eu digo para vocês que eles quando morrem eles não se arrependem, eles não querem Jesus. Eles querem os palcos, sensualidade, dinheiro e fama. muitas pessoas não acreditam e acham ruim quando o profeta do Senhor faz um vídeo falando que está no inferno. Ok? A profecia se cumpriu. Deus deu um grande livramento para a cantora Joelma. Deixa da tua palhaçada, rapaz. Se cumpriu o quê? Se cumpriu o quê? Quem foi que se cumpriu? Quem foi que se cumpriu pelo amor de Deus? Já passasse vergonha de novo aí? Falaço, parece que a mulher voltou para o hospital de novo aí, se eu não me engano. Falou aí. Parece que a mulher voltou para o hospital de novo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Assim como eu vou deixar fixado na descrição desse vídeo a qual eu entreguei a profecia de Deus para ela. Disse que teve quatro vezes o Covid e Deus livrou, da macumba e Deus livrou, assim como ele disse através da minha boca, deu o último aviso e o grande livramento para ela. Ela saiu dançando, saltitando, mas foi o último aviso, irmãos. Foi o último aviso que a Joelma recebeu na Terra. Quando ela voltar, ela não sai mais do hospital. Quando ela voltar para o hospital, lá mesma ela fica. Ela vai fazer companhia para Ludmilla Ferber. não foi isso que tu dissesse com Pelé? Olha, a irmã está dizendo aqui, eu faço tratamento 24 anos de HIV e estou esperando em Deus. Olha só isso aqui, meu irmão. E Deus já disse, é no tempo dele, sou muito feliz. Olha, Guto, Deus lhe abençoe, meu amigo, viu? Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, viu, meu amado? Deus lhe abençoe, viu? Obrigado aí, minha irmã, Longhiena, né? Eita, meu Deus, me perdoe aí, por não saber ler esse nome aí, por favor, viu? Deus lhe abençoe aí, viu? Muito obrigado aí, fundo do meu coração. Veja só, irmão, agora ele já está dizendo o quê? Que ela tem pouco tempo, agora, se voltar para o hospital, não sai mais, viu? Desejando mal para moço. É, meu irmão, esse povo fica torcendo, ele quer que ela morra, para ele vir aí dizer, se cumpriu minha profecia, é isso que ele quer, que nem ele desejou para Pelé, entendeu? Que nem ele desejou para Pelé, aí Pelé saiu do hospital, aí agora, ele desejou para Pelé, Pelé pegou e saiu do hospital, agora ele está desejando para moça, de todo jeito, e a moça morra. Você está me entendendo? Eu não sei como tem pessoas que gostam disso, irmão, vendo que o cidadão está desejando o mal para o próximo e pessoas aplaudindo, irmão, pessoas aplaudindo isso, apoiando isso, é porque são igual a ele, meu irmão, são igual a ele, é. Quando ela voltar para o hospital, irmão, ela de lá não sai mais, Deus deu a última chance para ela na terra, ela foi avisada, na palavra do Senhor, diz que Deus não tem culpado por inocente, Deus deu a última chance para ela na terra. E vocês podem ver bem claro que ela não está sabendo aproveitar. É. Isso é um exemplo para que vocês vejam que eles não querem nada com Deus, irmãos. Eles não querem nada com Jesus Cristo, eles não querem compromisso nenhum com Jesus. Saiu, Deus deu um livramento grande, ao invés de agradecer a Jesus, ela saiu sambando, dançando e batendo o cabelo do hospital. Aí, quando morre, as pessoas querem empurrar a pessoa de... A mulher estava feliz, ignorante. A mulher estava feliz, Zapombinha. Ô, Zapombinha, tu quer que todo mundo viva a vida que tu vê, velho? Triste, fugindo para não pagar aluguel. Tu quer que todo mundo viva a vida que tu vê, velho? É? Zapombinha, Deus cura pela misericórdia dele, Deus não só cura se aceitar ele como salvador, não, Zapombinha. Eu vejo aí ateus sendo curados, Zapombinha. Por que os ateus são curados, Zapombinha? Por que os ateus são curados, Zapombinha? Jason Ferrer mesmo adoece e fica curado. Por que, Zapombinha? Me diz aí. Me diz aí, meu irmão. Por que os ateus ficam doentes e é curados? Por que? Me diz aí. Por que? Deixa eu ser ignorante, vai ler a palavra. Por que os ateus é curados e por que tem um bocado de crente que não é curado? Por que tem um bocado de ateu que é curado de enfermidade e tem crente que morre com a enfermidade? Por que? Me diz aí, tu é o dono da razão, tu conhece a palavra de Deus. Diz aí o porquê, diz aí. Deixa a tua ignorância, meu irmão. Deixa a tua ignorância. Feia isso aí, te fazendo isso aí. Tu nunca vai ficar enfermo, não. Vigia, meu irmão. Tu se acha que tu nunca vai ficar enfermo, não. Todo mundo vai ficar doente. Eu, né? Tu dissesse que eu vou morrer, né? Eu estou aqui. Eu estou aqui. É. Eu passei pelo que eu passei para aceitar Jesus e para vir aqui para vir um cidadão desse aí querer lançar maldição na minha vida. Vê só. Passei tudo que eu passei para vir um cidadão desse aí e agora com fralda, é, com fralda, fraldinha, desejar maldição para a minha vida. Para eu ficar com medo. Ai, que medo. mas vai arrumar o que fazer, rapaz. Oxe. Qualquer jeito no céu. Último aviso que Deus deu para você, Joel. Última chance que Deus deu misericórdia nascer de alunos. Perríveis eles. Isso até vai ser de alunos. Misericórdia são demais, Jesus. Casa rebelde e despovo. Misericórdia não fica nada com Deus. Foi o último aviso, Joel. O cara não dá um abraço na mãe, meu irmão. O cara não liga para a mãe para dizer assim, eu te amo, mãe. Não dá um abraço na mãe, não respeita a mãe. Cadê a live do louvor da lapada? Eu vou marcar com ele, com o louvor da lapada. Eu vou marcar. Vou marcar. O louvor da lapada é benção, viu? Eu gostei do louvor da lapada. O que Deus deu para você na terra. Última chance. Quando a pessoa pensa que está tudo bem, aí vem arrependido a destruição. Igual na vinda do Senhor. Está todo mundo desapercebido. bebendo, fumando, usando droga, traindo, dentro dos motéis, aprontando, se casando, dando em casamento. E agora a destruição vem de uma para a outra. Continue assim, Joel. Saia sambando, dançando, batendo cabelo, achando que está tudo bem, tudo bom. Não ouça o último aviso de Deus na terra. E quando você voltar para o hospital... Cidadão já perdeu, foi três canais aqui, se eu não me engano, meu irmão. Já perdeu, já, um bocado de canal aqui no YouTube, já. Entendeu? Já perdeu um bocado de canal. Entendeu? Agora só que os processos dele quando chegar agora vai ser bronca para ele, né? O negócio, ele perder, sabe o quê? O YouTube fazer com o nem feito monarco, entendeu? Perder a monetização do canal. Aí eu quero ver como é que ele vai ficar. Entendeu? Perder a monetização do canal. Eu quero ver, eu quero ver como é que ele vai ficar. Entendeu? Aí ele vai ficar, aí ele vai chorar quando ele chorou. Diz que o Brasil ia ser afetado porque derrubaram o canal dele. você não sai mais de lá de dentro. Deus deu uma chance. Deus está só te observando assim, olha. Só observando. Pera aí. Dê a chance, eu avisei a ela. Observe, irmãos. E Deus só assim, contemplando. Aí vai sambando, batendo o cabelo e sai do hospital. Nem aí para Deus porque ele se senta em Deus. Quando voltar para o hospital, não sai mais. porque foi o último aviso que Deus deu que é aquele que eu falei. E é, né? O último aviso que Deus mandou falar. O último aviso é o último aviso. Deus te deu. Disseram aí, ei, Deus vai te pegar. Está vindo enfermidade para cima de tu comigo. Deus vai te pegar. E Deus me disse, Deus me revelou, Deus vai pegar você. Deus me revelou, Deus vai pegar você. Aí eu fui fazer minhas baterias de exame, entendeu? É. Eu fui para o hospital fazer minhas baterias de exame, né? Fiquei lá o dia todinho no hospital. Fui de manhã, saí de lá de noite. Saí de lá de noite, sete, oito horas da noite. Passou o dia todinho no hospital. Aí chegou os exames. Falei lá, faz o exame de sangue, a gente fica lá esperando. Aí chegou os exames. Nada, 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 nada. Todos os exames que eu fiz lá deu tudo negativo, graças a Deus. Vocês estão me entendendo? É, irmão, quanto mais ele deseja mal para o próximo, Deus nos abençoa. Sabe por que Deus me abençoa e abençoa vocês? Porque quando ele deseja mal para mim, eu oro por ele. Quando ele deseja mal para mim, eu oro para Deus abençoar ele. Eu faço ao contrário e quebro a maldição do inimigo. Se quebra a maldição assim, viu, irmão? Quando uma pessoa deseja o mal a você, você deseja o bem a ela. Entendeu? Quebra a maldição assim, viu? Você trata aquela pessoa que te odeia com bem, você vence o mal com bem. Aí você quebra a maldição desse jeito, viu? É simples de quebrar a maldição, é assim, viu? Todo dia eu estou no meu canal lá orando e pedindo a Deus pela vida dele. Aí, automaticamente, a maldição é quebrada. E o que ele plantou para cima de mim, se ele não vigiar, ele que vai acolher. Você está me entendendo? Por que ele lança isso? Para ver que a gente se transforma igual a ele. Porque ele quer que eu me transforme igual a ele. Ele pegou a minha foto, botou eu com um inimigo para ver que eu ia fazer a mesma coisa com a foto dele, entendeu? Mas eu não fiz com a foto dele. Não fiz isso com a foto dele. Botei lá vestido de chaves, está até bonitinho, né? Está bonitinho aí vestido de chaves aí cantando. Quem tem medo do lobo mau e mostra as misericórdias dele para conosco todos os dias. Mas Deus não tem culpado por inocente. E é, né? Você já foi avisada e você está decidindo qual é o teu caminho final. Você está decidindo, Joelma, para onde você quer passar a sua eternidade. E pelo que nós estamos vendo, você quer passar a tua eternidade no inferno. É você quem está escolhendo, não dando ouvidos à voz do Senhor. Cuidado, Joelma. Você saiu do hospital dançando, mas você pode voltar para o hospital já numa ambulância e dali não sair mais. Irmão... Você pode estar achando que está tudo bem, mas Deus só te deu uma chance e te testou. Ele deu corda para você. Irmão, isso é um absurdo, irmão. Boa noite, Anny. Deus abençoe. Isso é um absurdo, irmão. Nada, Anny. Eu não dou strike, não, em ninguém, não. Viu, meu amor? Não dou, não, strike, não. Deixa ele na mão de Deus. Entendeu? Eu não dou, não, strike, não. Deixa ele na mão de Deus. Olha só. Em vez de a pessoa estar feliz... Boa noite, pastor Cráudio. Em vez de a pessoa estar feliz porque a mulher saiu do hospital, o cara está desejando que ela volte para o hospital de novo e dessa vez não saia mais, viu? Você está vendo quem é que usa ele? Você está vendo quem é que usa ele? Deus tirou ela do hospital? Deus tirou ela do hospital? Ele está torcendo para Deus mandar ela de volta e não deixar ela sair mais. Em vez de a pessoa se alegrar... A Bíblia diz se alega com os que se alegrem, chora com os que chora. A gente tem que se alegrar porque a mulher saiu do hospital, irmão. Pode ser ímpio, pode ser o que for. A gente tem que se alegrar com a vitória dele, viu? Tem que se alegrar com a vitória dele, viu? Foi honesto, meu irmão? Que ela canta a música dela, mas ela é honesta, viu? Não é porque ela canta a música do mundo que ela não presta nada. Não, ela é honesta. É. Viu? Ela é honesta. Vem do trabalho dela lá cantando, mas está cantando, mas está vivendo o trabalho dela. Certo é certo. É a profissão dela, está lá. Tem gente aí fazendo coisas pior e eu não vejo ele profetizando. Não vejo ele profetizando, entendeu? Eu queria muito, eu queria muito que ele... É, eu queria muito que ele desse uma profecia para os garotinhos que eu disse aqui. Queria muito, viu? que ele desse uma profecia para os meninos que eu disse aqui, né? Mas não tem, não, não tem, não. Não tem, não. Te deu o livramento, teve misericórdia da tua vida e você está brincando com Deus. Próxima vez que você voltar para o hospital de lá, você não sai mais. Vai ser uma vez, só uma ida. Vai ir, quando for, já não sai de lá. Já não sai, mas já... Podem orar, observem, porque às vezes a pessoa vai para o hospital, não sai mais vivo de lá. Vai, meu amigo Daniel. As pessoas podem orar, se acabar de orar, fazer o que for e Deus não tem mais misericórdia. Por quê? Deus deu chance, chance e chance e em uma hora as misericórdias e as chances se acabam. Ai, meu Deus, morreu. Por quê, meu Deus? Coitadinha. Tadinho. Era tão bom. Era tão boa. Meu Deus, por que Deus é injusto? Ai, como Deus pode fazer isso? Como Deus permite isso? Oh, meu Deus, tadinha era... Não, não culpem a Deus. Deus está avisando, mas eles não ouvem. E eu... Deixarei na descrição desse vídeo passagens da Bíblia que me dão respaldo para o que eu estou falando aqui. Respaldo? Onde é que tu vai encontrar? Mas eu leio uma que Deus me mandou. Para você também. Está no livro de Isaías. Respaldo? E onde é que tu vai encontrar respaldo para falar essas baboseiras que tu falou aí? Me diz aí. Pagar o aluguel, rapaz. Quem vai pagar o aluguel? Vai... Oxe. Que respaldo tu vai encontrar? Que respaldo tu vai encontrar para desejar que a pessoa volte para o hospital? Onde é que tu vai contar respaldo bíblico aí? Bíblico aí. Me diz aí. Me diz. Cada um, ouviu, irmão? Vamos ver aqui. Isaías 42, versículo 8. É para você, Joema. E para os seus fãs. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outra eu não darei, diz o Senhor. Mas o que que... Ô, ignorante, ignorante! Ô, ignorante! Ô, ignorante! Ô, ignorante! Ô, ignorante! Tem pessoas... Ela canta e tem pessoas que amam ela. A Bíblia manda eu amar. Ô, ignorante! Tu confunde amor. Muita gente confunde amor com idolatria, né? Né? Entendeu? A própria palavra manda a gente amar o nosso próximo. Ela tem um público que ama a moça. Qual foi o vídeo que ela fez dizendo que quer a glória de Deus? Qual foi o vídeo que ela disse que queria a glória de Deus? Qual foi? Onde foi que ela disse que queria a glória de Deus? Onde foi que ela disse que queria a glória de Deus? Tu não consegue entender o que é amor e o que é idolatria o que é... Não, né? Gostou de uma pessoa porque o povo vê assim Pelé é rei de futebol e tudo isso. A idolatria, a idolatria. Tu não consegue separar as coisas não, né? Não é pra ir. ...dos exércitos. Nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estava triste. Falei com o Senhor. Senhor. No meu coração eu estava pedindo mais... Tu estava triste? E tu fica triste? Mais uma chance pra ela a Deus. Não somente eu como muitas pessoas que oraram e intercederam pela vida de Joelma pedindo ao Senhor mais uma chance pra ela. E o Senhor já tinha dito que daria a última chance pra ela. O Senhor disse através da minha boca e todo mundo assistiu o vídeo que estava dando um livramento grande pra ela. Vocês viram, né? Pois eu digo pra você, Joelma. Deus tá só te contemplando. Todo mundo achando... Você tá achando que tá abafando. Ok? A próxima vez você não vai ter mais chance. Essa é a última chance que Deus te deu foi essa. Do jeitinho que eu te disse. Quando você voltar pro hospital da próxima vez você não sai, mas pode inclamar da próxima vez. Onde se o sapinho Aonde se o sapinho para mim O sapinho faz A1 A1 Os sapinhos fazem A1 Os sapinhos fazem A1 Os sapinhos fazem A1 Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Vamos lá Não sai mais do hospital Lá mesmo você fica Vai fazer companhia e vai visitar Vai visitar a tua amiga Ludmilla Ferber Você vai encontrar a tua amiga Ludmilla Ferber Da próxima vez você não sai mais do hospital Você tá brincando Tá falando de Ludmilla ainda Ainda tá falando de Ludmilla ainda Dizendo que a mulher tá no infa Vê mesmo Brincando com Deus Quem brinca com Deus morre Você já tá brincando com Deus ultrapassando os limites Você não quer ouvir a voz do Senhor Pois você vai encontrar Ludmilla Ferber lá embaixo aonde você quer ir Você tá buscando e procurando esse caminho Na Bíblia fala Há caminhos que para o homem parece direito Mas o fim dele são caminhos de morte E é né Cuidado Joelma Como rapaz Como é que é? Pois você vai encontrar Ludmilla Ferber lá embaixo aonde você quer ir Você tá buscando e procurando esse caminho Na Bíblia fala Há caminhos que para o homem parece direito Mas o Há caminhos que para os homens parece de que? De leito é? Pois você vai encontrar Ludmilla Ferber lá embaixo aonde você quer ir Você tá buscando e procurando esse caminho Na Bíblia fala Há caminhos que para o homem parece direito Mas o fim dele são caminhos de morte E é né Cuidado Joelma Próxima vez que você voltar para o hospital você não sai mais de lá Você vai encontrar tua amiga adorada e idolatrada por vocês Ludmilla Ferber lá embaixo nos infernos Se arrepende enquanto há tempo O seu tempo de vida na Terra Não respeita nem a mulher tá vendo? Vê o que ele diz com Ludmilla Vê o que ele diz com Ludmilla E tem pessoas que aprovam isso daí Entendeu? Às vezes a gente quer até deixar pra lá irmão Mas não tem como não Entendeu? Às vezes a gente até aqui que eu passei quase um mês mais de um mês sem falar dele aqui Às vezes a gente quer até ficar no da gente Mas não tem como não irmão Não tem como não Se você não denuncia essas coisas aqui não mostrar a realidade ao povo Tem gente ainda que vai lá e se inscreve irmão Porque gosta disso É Tem gente que gosta desse conteúdo aí de maldição Aí depois chega no canal dele ore por mim Ore por mim Ore por mim Passando perturbação dentro de casa É É mesmo Você vai voltar pro hospital Quando você voltar Você não vai sair mais de lá Porque Deus já te avisou Suas chances estão se acabando O recado tá dado Joelma O recado está dado Finalizo aqui irmãos Sobre a Joelma É o último recado que eu entrego da parte do Senhor Amém? Amém? Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Tchau Que vergonha Que vergonha Agora vamos ver ele falando de Jojo Todinho aqui Eu vou colocar aqui pra gente ver ele falando de Jojo Todinho Viu irmão? Pra gente acabar a live aqui pra gente orar ali Viu? É Profeta do famoso Olha o que ele botou aqui Meu ex quando era Olha o que esse cidadão faz aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só Uma pessoa que tá liberta Vou mostrar um negócio aqui pra vocês Uma pessoa que tá liberta A pessoa faz isso aqui Me diga aí Eu quero saber qual motivo ele tem de tá postando as fotos dele de antigamente Foto sensual Entendeu? Uma pessoa que tá liberta Mostra isso aqui Deixa eu vir aqui pra baixo aqui Uma pessoa que tá liberta Olha onde ele botou minha foto Uma pessoa que tá liberta Mostra isso aqui Olha a foto dele Olha Aí ele diz Olha o canal da gente Procura aqui uma pregação da palavra Procura aqui uma pregação da palavra Vai Procura aqui no canal dele É pregador do evangelho Procura aqui uma pregação do evangelho aqui Pronto Uma pregação Aqui Jojo Toddynho O ator da Grobo aqui que ele disse que saiu com o cara Olha Meu ex quando eu era trans Aquele ator da Grobo Ele tá dizendo já que era ex do cara Tá vendo aí? Olha o que ele coloca aqui Expondo a pessoa Tá vendo aqui? Olha o vídeo dele mesmo Isso existe, irmão Olha só Olha o caráter desse cidadão Olha o caráter desse cidadão Veja aí o caráter duvidoso desse cidadão Vê que não é Um caráter duvidoso O cara pega aqui o rapaz lá da Grobo Ele coloca aqui meu ex quando eu era trans Expondo o rapaz Vê só, irmão Vê só Ele prova que o cara é ex dele Ele tem como provar que o cara é ex dele Vê só Vê mesmo, irmão O que é uma uma pessoa mau caráter Expondo o cara isso aqui Meu ex Veja se existe isso aí Ele prova Agora, veja Um cara desse Veio um vídeo desse dele aqui O cara processa ele Ele tem como provar Que o cara é ex dele Ex-namorado dele Vocês estão me entendendo, irmão? Sério, irmão Isso aqui Olha, olha Só dos outros aqui Olha a foto Olha a capa do vídeo dele Eu era trans Criente no carro Olha só Quero saber qual o motivo Olha essa foto aqui dele Eu era trans Demônio entrou Olha só Quero saber Por que é isso aqui É As fotos lá no estragando Não sei pra que é isso aqui Entendeu? Procura um vídeo de pregação aqui Olha aqui É só falando dos outros aqui Só falando Desejando o mal Falando não Desejando o mal O próximo Só desejando o mal O próximo O canal dele É só desejando o mal O próximo Olha o cara que ele bota Olha a capa de vídeo dele Está vendo a capa de vídeo dele? Olha Olha Casa com a gente Somos ótimo marido Olha só Olha Olha Está vendo? Olha a capa de vídeo dele Olha a capa de vídeo dele Olha Eu sei ver Aí depois Eu sou um pregador do evangelho Que evangelho? Qual a palavra que tu prega no teu canal? Vamos ver isso aqui Deixa eu tirá-lo aqui Da tela aqui Viu? É Pra ele não dar strike aqui Querer dar strike aqui É Deixa eu tirar aqui A propaganda Deixa eu pular aqui Viu? Vamos aqui Menino Rapaz Deixa eu adiantar aqui Um pouquinho aqui Que ele não Espera aí Viu? Vamos ver aqui Aproveita Cadê? Derrível Derrível Misericórdia Só Jesus Eu conheço bem Tá? Amor Com Pablo Vittar Jojo Todinho Ninguém conhecia Quando eu postar um novo vídeo Vamos ouvir aí Vamos ouvir aí Vamos ouvir A pressepada dele aí Vamos ouvir O YouTube vai enviar esse próximo vídeo pra vocês Amém? Vou entregar aqui um recado De Deus Para a Jojo Todinho Pra quem não conhece Jojo Todinho É a filhada da cantora Anitta Porque eles são assim Eles se aproximam da Anitta Ninguém conhece eles Aí depois que eles se aproximam Aí pegam a fama O glamour Só fala de Anitta Menino É mais de 300 vídeos Só falando de Anitta Assim vai Vai Como Pablo Vittar Jojo Todinho Ninguém conhecia Eles se aproximam da Anitta Aí depois que eles pegam a fama Sucesso A riqueza O glamour Que eles ficam conhecidos Aí o pau quebra Eles começam a falar mal De quem ajudou É sempre assim Eu já passei por isso também Irmãos Isso é em todos os meios O mundo dos famosos É um mundo terrível 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 Misericórdia Só Jesus Eu conheço bem O mundo dos famosos É um ninho de cobra É um querendo derrubar o outro Eles se aproveitam Uns dos outros E quando eles estão Num patamar elevado Aí eles querem derrubar Ou cuspir no prato Que comeu Porque ali é tudo misericórdia Tudo Agora me diz aí Tu se aproximava desses famosos Aí pra quê? Tu 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 ia até Carla Pérez Pra fazer o quê? Tirar foto com ela pra quê? Hã? Tu ia perto de Joelma Pra tirar foto com ela pra quê? Tu ia Pra fazer o quê? Hã? Tu tá falando o que tu faz Rapaz O que tu faz? Tu não ia pra perto deles Pra tirar foto Pra ganhar fama? Aí agora tu tá falando mal deles Pra quê? Tu tá falando mal deles Agora pra quê? Tu tá falando de tu mesmo aí Tu não vivia no meio Do famoso lá? Tu disse mesmo que vivia Aí agora Tu tá falando mal deles Tu vivia perto deles Pra pegar fama Agora tu tá falando mal deles É de tu Tu tá falando de tu mesmo Homem É Tu é assim Ele não vivia lá Tem foto dele com Joelma aí Com Carla Pérez E depois ele tá falando mal De Carla Pérez Carla Pérez atendeu ele Tirou foto com ele Deu autógrafo a ele Depois ele tava aqui Falando mal dela Fazendo o quê? Pra ele mesmo Ele tá falando isso daí Pra ele mesmo Vê O cara tem a capacidade De expor o cara O cara aí dizendo Que é ex dele O cara lá da grupo Que é ex dele Vê mesmo É cada uma Vê mesmo Vamo lá Vamo lá Uma panelada né Mas pra quem Então acho que todo mundo Conhece a A Jojo Toddynho né Ela vivia na laje E tal Usa o biquíni Aí depois Logo após Ela se aproximou da Anitta E aí sim Ela conseguiu sucesso e fama E agora ela fala mal da Anitta Normal né Eles são assim Que nem tu Que nem tu Que vivia no meio deles Agora tão falando mal deles É do jeito Do jeito Tem tu Olha pra aqui Que coisa linda Olha Olha pra aí É É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Malduto Misericórdia Conseguiu o que queria né Ter o sucesso O glamour e a fama Aí chega a pé da Anitta Que nem tu Tem um canal dos vídeos Só desejando mal pro próximo É a mesma coisa A gente entende A gente entende É que nem tu Eles Depois que chega perto da Anitta Que sabe que ela É a pessoa que né No momento é a pessoa De mais destaque No mundo Então ela se aproxima dela Se aproximou Pegou a fama Depois Ponto Aí Já tem o que queria Fala mal Né Sempre assim É isso que eu Consegui observar Quando eu era do mundo Eu percebi É isso Que eles pegam Se aproximam Dos que estão Mais no auge Se aproximou Ganhou notoriedade Ganhou fama Visualização Tem mídia Através dos que são Mais conhecidos Aí depois que se aproxima Fica famosa Mas tu Não é isso que tu Tá fazendo homem As tuas profecias Não é só pra famoso Tu não tá fazendo isso Não é isso que tu Tá falando isso Não é tu Que tá fazendo isso Não é tu Que tá fazendo isso Não é falando Pra ficar famoso Não é tu Que tá falando De Joelma Falando de Anitta Falando de Adem Beu de C Se aproveitando Dele Isso aí Não é tu Que tá fazendo isso Tu tá pregando Pra tu mesmo Né irmão É Olha aí Salvei um vídeo Dele aqui Salvei um vídeo Dele com Carla Pérez Ele queria ser artista Queria pro BBB Tudo A casa caiu BBB não Vai pro BBB não Queria pro BBB Dispensaram ele Aí ficou brabo Aí tem raiva agora O famoso aí acabou Aí a pessoa já não presta mais É sempre assim Nas nossas vidas também Não só a cantora Anitta Passa por isso Eu e você também Muitas pessoas se aproximam de nós Querem bebop Querem no mídia Querem tirar vantagens Em cima Opa É isso mesmo Arrei o cajado Nesses incautos Que faz vídeo Pra te defender aí Eu sempre disse a tu Que esses homens aí Que tão fazendo vídeo Pra te defender É oportunista né Agora tá vendo Que eu sempre falei a tu Não foi Esse povo que parece Fazer É melhor vídeo da gente Que a gente Dê a verdade Na tua cara De que esses caras Que querem fazer vídeo Defendendo tu Ainda bem que agora Tu entendesse né Que se aproximar de tu Pra ganhar teus inscritos né E na hora que tu mais precisar Olha Deixar o tu É É que maravilha Eu gostei de tu É isso mesmo Aproveitadores né Fala aí Da gente Aí quando tem a vantagem Que queria A notoriedade A fama O sucesso Aí A gente Já não presta mais Não mas tu também Não tem fama Nem sucesso não Pelo amor de Deus Para com isso Para com isso Em nome de Jesus Cristo Também não A gente Tu não tá com essa bola Toda não De fama e sucesso não Tu tá pensando Que eu quero Tu é o que hein Ah pronto Agora falou Felipe Neto Do Youtube Pronto Só tá votando isso A cantora Anitta Com os seus discípulos né Com os seus afiliados né Que são todos afiliados Da Anitta ali Luísa Souza Rebeca Leixa Ali é Jojo Todinho Pablo Vitale Se encostaram na Anitta Aí vieram A ter sucesso É sempre assim Por isso que eu falo Afiliados da Anitta Por mais que hoje Eles não reconheçam Mas são sim Todos afiliados da Anitta Amém Vamos ao que interessa Falar um recado Para a cantora Anitta Perdão Para Jojo Todinho Jojo Todinho tá amarrada Aprisionada Por demônios Oi meu irmão Obrigado irmã Nazaré É cada uma Vê só irmão Vê só Ah Jojo Todinho Você tem que se libertar E se entregar A sua vida A Jesus Verdadeiramente Minha querida Espírita Que aí tem um arroba De demônio Tá Aí tem um arroba De demônio Não tem só um Dois não Tem vários Sabe o que é um arroba De demônio É mil demônios Meu amigo Meu irmão Não tem Não tem uma pessoa não Que tu faça um vídeo não Pelo menos fazendo um elogio não Irmão Não tem quem não É só Treva mesmo Rapaz Vê Olha aí Luciana Deus abençoe Luciana Vê mesmo E você precisa Se libertar Desses demônios Tem uma arroba De demônios Aí tem gente Tem sete Mas aí tem Bastante Você precisa Se converter ao senhor Urgentemente Porque é necessário Que você entregue Sua vida Para Jesus Cristo Porque Deus Você é um Melhor de coragem Eu já tô Dio Nem vai te ver Rapaz Eu já tô Dio Não sabe nem Que tu existe Homem Eu já tô Dio Não sabe nem Que tu existe Mas eu queria Eu que ela visse Isso daí Queria eu Que ela visse Eu queria Que ela visse Aí tu ia ver O que tu ia comer Na cara dela Eu duvido Tu ter coragem De falar isso Na cara dela Eu duvido Tá Eu duvido Que tu tenha Coragem De falar É mesmo Só tem Profecia Das mulheres Duvido Tu falar Isso na cara De Jojo Todinho É Fala Duvido Tu ter coragem De falar Isso aí Na cara dela Duvido Tu ter coragem Não tem não Não tem não Pode ter certeza Que não tem Não tem não Porque sabe Que vai levar Se esse cara For falar isso Para Jojo Todinho Ele apanha Ele apanha Na hora Eu não tenho Dúvida disso Eu não tenho Dúvida disso Que ele for Falar com Jojo Todinho Desse jeito Ele apanha dela Na hora Eu não tenho Dúvida nenhuma Disso Não tenho Dúvida nenhuma Oxe Olha MC Guia aí Foi uma besteira Jojo Todinho Disso Eu quero lhe encontrar Pelo meio da rua Que eu quero lhe pegar Ele ficou com medo Tu é doida Eu vou arrumar Problema com Jojo Todinho Se eu ver Jojo Todinho Eu corro Deus me livre Olha lá Para dar a mulher Meu amigo É Ela é inteligente Não vai responder isso não Você é uma mulher Que é valente Ok Você é uma mulher De fibra Você já teve Vários traumas Na tua vida Coisa que você Nem conta Para as pessoas Que Deus me revela O que aconteceu Na tua infância No teu passado Você tem traumas Deus te revela O que aconteceu Na infância dela No passado dela Mentiroso Olha meu irmão Vera Pris aí É Deus te revela O que aconteceu No passado dela Na infância dela Aí Deus pega a infância E dá as pessoas Para estar revelando a outra É cada conversa Viu irmão De infância É E só quem pode curar Essas dores Esses traumas Essas feridas Que tem dentro Do teu coração Jojo É Jesus É Jesus Esse vazio Essa tristeza Que você tem É só Jesus Cristo Que pode contemplar Curar Este vídeo É meu amigo É meu amigo O cara não sabe Nem que tu existe Mais Para com isso Que famoso de que Tira uma foto De uma pessoa É meu amigo Tira uma foto De um famoso Vai pro show Aí fica lá Regando pra tirar Uma foto De um autógrafo Aí depois É meu amigo É meu amigo É meu amigo É meu amigo Amigo de que Para com isso Rapaz Amigo de que Tira uma foto Aí é meu amigo Porque tirou uma foto Com a pessoa Que amizade de que Quantas vezes Tu fosse na casa De Anitta Jantar lá com ela Jantar no meio Da família de Anitta Viver lá No meio da família De Anitta Tu não tá dizendo Que é amigo De todo De famoso Famoso que eu vi Tu aí Fazendo amizade Que eu vi Aí foi com um mendigo Que tu levasse Pra dentro da tua casa No outro dia Botasse ele pra correr De lá É É o famoso Que eu vi Aí foi tu levando Um mendigo Pra dentro da tua casa Tirasse uma foto Do pé dele Pra ninguém ver A cara dele No outro dia Mandasse cortar O cabelo dele Fazer a barba Mostrasse a ele Um mendigo Coitado do mendigo Tava dormindo Eu tava vendo Um anjo Eu tava vendo Um anjo Ó o anjo Do quarto Ó o anjo Aí o mendigo Disse Não é eu filho Tava saindo do banheiro Agora O mendigo disse Não, não é um anjo Não, sou eu Eu vim do banheiro Agora Foi o que? Um mendigo Com uma toalha branca Aí saiu do quarto O mendigo Com uma toalha Branca Aí eu tava vendo Um anjo Ó o anjo Ó o anjo O mendigo disse Ei, calma Não é um anjo não Sou eu Você é um anjo É um anjo O mendigo disse Sabe de uma coisa Eu vou lavrar Aí ele disse Pega o que é seu E vai-se embora O mendigo disse Eu não tenho nada mesmo Nem eu tenho Nem tu tem Então vamos embora mesmo Oi É cada um Coitado do mendigo O mendigo correu Meu irmão Não aguentou dois dias lá O mendigo disse Quem fica? Quem fica aí? Qual é essa tristeza Esse vazio? Porque você tem tudo E não tem nada Isso aí Chama-se A falta de Jesus Cristo Que para preencher Esse vazio Que você tem Dentro da tua alma Do teu coração Os traumas De infância Muitas coisas tristes É uma história triste Que veio lá Do lugar Da periferia A história Assim como de muitos outros Que moram Em favelas Em comunidades Que realmente São pouco favorecidos Claramente Eu sei disso Óbvio São menos favorecidos Vivem A mercê Do resto Digamos assim As pessoas da comunidade Eles comem o resto Que a sociedade Lhes oferece É É É, né Olha O que tem de gente Com dinheiro Morando em favela Tu não tem noção É Tu generaliza Generaliza Pouco moro em comunidade Aí Pouco moro em comunidade É Moro em comunidade Comunidade Isso, aquilo, outro Entendeu É Cada Você está pensando Que em favela Só tem gente pobre É É Onde eu morava lá Na favela Lá Tinha uns homens lá De dinheiro Sabe o que ele dizia? Tem um amigo meu Meu que mora lá Tem dinheiro, viu Tem um tripex Lá Dentro da favela Ele tem um tripex Dentro da favela Com piscina Com piscina Na cobertura É, irmão Com piscina Eu disse Meu irmão Como é que tu constrói Uma casa aqui? Ele disse Meu irmão Aqui é bom demais Conheço todo mundo Nascido e criado aqui Eu vou sair daqui Para onde? Tem dinheiro, viu? Tem dinheiro Casa com piscina Tripex Com piscina Com câmera Em tudo Dentro da favela É, tem dinheiro Verve bem Tá pensando que Tem muitas pessoas Inteligentes Dentro da favela Tá pensando Quem fala que tem disso Que o povo da favela Come lixo Come resto Quem fala que tem disso Tá muito enganado Visse homem Tá muito enganado Pensando que o povo da favela Come resto Come lixo Vai dar resto Para o povo da favela Comer para ver Que eles comem Tá muito enganadinho Com o povo da favela Tá muito enganadinho Visse Minha cunhada tem AVC 60 dias internada UTI hoje Ela teve alta Olha aqui Olha que benção É que minha cunhada Que teve AVC Passou 60 dias internada E 30 dias na UTI Hoje Teve alta Olha, irmão Que milagre Tá vendo? É Que benção, minha irmã Glória a Deus Em nome de Jesus Fico feliz aí, viu? Aqui a favela Embalizou aqui mesmo Tem muita gente Tem casas bonitas É, minha irmã Tá pensando Preconceito com o povo Da favela Vai Vai nessa Mãe, 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 mãe Pelos favorecidos É Vivem, né A mercê Assim do resto Digamos Não, filho Não Ninguém na favela Neve de resto, não Ninguém de favela Neve de resto, não Viu? Na favela Ninguém deve de resto, não Você tá muito enganado Respeite o povo Que mora na comunidade, viu? Respeite as pessoas Que moram na favela, viu? Nem todo mundo Que mora em favela Vivem de resto, não Nunca vi ninguém de favela Vivem de resto, não, irmão Pode ter a casinha Simples que for Mas a família Trabalha Ganha seu dinheirinho Entendeu? E vivem bem Muitos vivem bem Tem um bocado Que tá morando Dentro da favela Que vivem melhor do que tu Tem um bocado Que tá dentro da favela Mas não vivem pedindo Pixar ninguém Tirando dinheiro de ninguém Que tá melhor do que tu Um bocado Um bocado Se eu for na favela aqui Meus dias de domingo Tu vê a festa Que é lá na favela aqui Todo mundo comendo Churrasco no meio da rua Se divertindo Se eu levar Se for vocês Na favela Quando eu morava lá Emburacar lá de carro Pra mostrar pra vocês É uma festa tão grande, irmão É uma festa tão grande Querendo envergonhar É Querendo envergonhar o povo, é? O povo da favela Come em resto Que conversa é essa? Vai dar resto Pra uma pessoa da favela Comer pra ver Que ele quer comer? Vai lá Tem vergonha na cara Respeita o povo, rapaz Respeita o povo Favorecidos Claramente Eu sei disso, óbvio São menos favorecidos Vivem, né? A mercê, assim, do resto Digamos assim As pessoas da comunidade Eles comem o resto Que a sociedade Lhes oferece Mentira Mentiroso Mentiroso Quem mora em favela Não come resto de nada, não Mentiroso Deixa eu ser mentiroso Deixa eu ser mentiroso Que tem pessoas ricas Rica, rica, rica Morando dentro de favela Porque gostam de estar ali Olha Adriano Imperador Adriano Imperador Milhões na conta Solveve dentro da favela Adriano Imperador Milionário Bilionário Adriano Imperador Solveve dentro da favela Solveve dentro da favela Bebendo e brincando Com o povo lá Da favela Adriano Imperador Milionário Solveve no meio da favela Com a turma lá Curtindo a vida dele Viu? E outra coisa, viu? O povo da favela aí Muito velho Muito feliz Até mais do que é muito rico Viu? É, o povo dentro da favelinha O tempo que eu já morei em favela Eu via como era aquela lá Viu? Nunca passei fome na minha vida Morando dentro de favela Nunca, nunca, nunca Nunca E nunca comi resto Nunca comi resto, meu amigo Eles favorecidos Vivem, né? A mercê, assim, do resto Olha o preconceito dele aí As pessoas da comunidade Eles comem o resto Que a sociedade lhes oferece Essa é muito triste Mas essa é uma grande Realidade do nosso país Realidade A elite Tem tudo De bom De que, né? Tudo é Mais Favorecido para a elite E as comunidades As favelas comem Como se fosse o resto Opa, Lu Deus abençoe, minha amiga Para nós Eu me considero, sim, também Fazer parte Da comunidade Das pessoas Menos favorecidas Ok? Mas esses tragos É o profeta É o profeta Zé Pombinha Aqui Falando mal de Jojo Todinho e de Joelma Todos que você tem, Jojo É Jesus que vai curar Porque o coração é a tua alma É Jesus, minha filha O dinheiro não compra nada Nada, 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 nada A Bíblia fala Do que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma? O que adianta, Jojo? Você ganhar o mundo todo Toma sucesso Dinheiro, riqueza E aí, no final Satanás leva a tua alma Para o inferno Que é isso que ele faz Ele engana as pessoas Na Bíblia fala Que o diabo veio Para roubar, matar e destruir Mas Jesus Cristo Veio para dar vida E vida em abundância O diabo é enganador Ele veio só para enganar Em Eclesiastes, Jojo Capítulo 9, versículo 10 Vai dizer para você Tudo quanto te vier a mão Tudo quanto te vier a mão Para fazer Faz-o conforme as tuas forças Porque na sepultura Para onde tu vais Você, eu, todo mundo Não há obra Nem projeto Nem conhecimento Nem sabedoria Alguma, Jojo Na sepultura Para onde nós vamos Nada A gente vai poder levar Acorda enquanto há tempo Eu vou ler com todo carinho E amor para você, querida Passagens da Bíblia Para você e para muitos outros Que acham Que tem essa cegueira espiritual Que estão com os olhos vendados Acreditando que O dinheiro É o que importa na Terra É o mais importante O nosso tesouro está nos céus Ah, está nos céus Então desmonetiza teu canal Aí, homem Não é presente de canal, não Não é presente de canal, não Para que canal? Para que monetização? Olha a mulher Emanecente aí Eu estava sentindo saudade Desses cinco reais dela Ela vai me pegar Olha aí, vovô Aí a mulher Emanecente Quando fica braba Aqui na live Ela começa a fazer Superchat De cinco real De dois De cinco De dois Eu gosto de ver ela braba Cada vez que ela está braba Ela começa a fazer Superchat De cinco De dois De cinco De dois Começa a provocar Ela aí A mulher emanecente Para ver que ela fica braba Quando ela está indignada Ela fica assim Eu morando na periferia Periferia Uma página no Eric Uma página no Eric E na outra Escolhendo Escolhendo Bíblia Olha É Obrigado aí Deus lhe abençoe Ela quando está indignada Ela gosta É uma bela Depois ela vai É Eita Pai do céu Uma benção Uma preciosa Estou indo Preciosa Que é o que? Preciosa Preciosa Que é o que? Preciosa Eita Pai do céu Por favor Em nome de Jesus Veja essas passagens Da Bíblia Ok querida Não te importe Com as críticas Com as pedradas Você vai na igreja Porque é assim Você viu que você foi na igreja Você foi apedrejada Porque é assim Ao invés de eles acolherem vocês A nós Nós todos Ao invés de eles acolherem Os pecadores Nós todos somos pecadores Mas nós somos remidos Lavados pelo sangue do colheiro Eu que já aceitei Jesus E vivo E vivo uma vida nova com Cristo Já sou lavado e remido Ok? Sou um pecador remido Lavado Minhas vestes foram lavadas No sangue do colheiro Eu já entreguei minha vida a Jesus É É verdade É verdade Mas pessoas como você Que não tem o direito Nem de visitar a igreja Quando vai é apedrejada Pronto Tu tá fazendo o que com ela aí? Se ela vai pra igreja É apedrejada E tu tá fazendo o que com ela aí? Dizendo que a mulher Tá com legião No corpo dela Olha que hipocrisia Tu vai pra igreja Tu é apedrejada O cara tá dizendo Que a mulher Tá uma legião De inimigo No corpo da mulher O cara vem dizer Que o povo da igreja Tá com a mulher mal Tu tá fazendo o que aí com ela? Eu tenho certeza Que na igreja Ninguém disse a ela Que ela tinha uma legião De inimigo em cima dela E tu tá dizendo isso aí No teu canal com ela Ofendendo a mulher Colocasse uma foto Da mulher no chão Meu irmão Caída Tivesse a capacidade De procurar uma foto Da mulher caída no chão A mulher se deitando Pra fazer algum exercício Tivesse a capacidade De fazer isso com ela Meu irmão Que respeito tu tem pela mulher? Que respeito tu tem pela mulher? Botar essa mulher caída Com as mãos pra trás Assim como tivesse manifestada É cada uma Acalhada Começa a pedrejar Mas não é isso que tu faz No teu canal, homem Não é isso que tu faz No teu canal Não é isso que tu faz No teu canal com as pessoas Não é isso que tu faz Esses mesmos foram Os que mataram Jesus Cristo Viu, Jojo? Exatamente Esses foram Que falaram assim Solta a barrabás Solta a barrabás E prende Jesus Foram esses aí Que te atacam E esses que me atacam também Foram esses aí Os chamados hipócritas E fariseus Eles te criticam Quando estão no mundo Quando você aceita Jesus Aí eles vão Te dar um monte de pedrada Pra aceitar Jesus Pra fazer igual tu faz aí Irmão Eu preferia viver no mundo Pra aceitar Jesus Pra fazer essas palhaçadas Tu aí Porque você tá Servindo ao Senhor Que eles dão lugar O diabo Usar a vida deles Pra poder te atacar Quando você vem Pra aceitar Porque a igreja Não salva ninguém, Jojo Quem salva é Jesus Cristo Pronto Aí quer dizer que Ela É o povo É o povo Ataca ela, né? Tá bom, vamos lá O mundo dos famosos É um ninho A cantora Anitta Porque ele Não dá notificações Para que Quando eu postar Um novo vídeo Eles começam a falar mal De quem ajudou É sempre assim Eu já passei por Ninguém conhece eles Aí depois que eles Se aproximam Aí pegam a fama No glamour Como Pabllo Vittar Jojo Todinho Ninguém conhecia Eles se aproximam da Anitta Aí depois que eles pegam A fama O sucesso A riqueza Tá vendo aí Metendo o pau na mulher Em Jojo Todinho Vê mesmo Famuca Eles ficam conhecidos Aí o pau quebra E eles começam a falar mal De quem ajudou É sempre assim Eu já passei por isso também Irmãos Isso é em todos os meios O mundo dos famosos É um mundo terrível 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 Misericórdia Só Jesus Eu conheço bem, tá? O mundo dos famosos É um ninho De cobra É um que era Ou cuspir no prato Que comeu Porque ali é tudo Misericórdia Tudo Vai, fala aí Uma panelada, né? Mas pra quem Então acho que todo mundo Conhece a Jojo Todinho Ela vivia na laje E tal De um biquíni Aí depois Logo após Ela se aproximou Da Anitta E aí sim Ela conseguiu Sucesso e fama Detonando a mulher E depois Vem dar conselho A mulher Detona a mulher Tá vendo? O mesmo ouvido Detona a mulher E agora Ela fala mal da Anitta Normal, né? Eles estão assim Não falando mal do outro Misericórdia Conseguiu o que queria, né? Isso que eu conseguia observar Quando eu era do mundo Eu percebia isso Que eles pegam Se aproximam A visualização Tem mídia Através dos Nas nossas vidas Também, irmão A notoriedade A fama O sucesso Rebeca Lé Ajuda a Anitta Amém? Vamos lá Vamos ao que interessa Falar um recado Pra cantora Anitta Perdão Pra Jojo Todinho Olha só Olha só Olha o que ele diz Com Jojo Todinho Lá na frente Falando aquelas palhaçadas dele Dizendo que a igreja Acaba com a mulher Olha só Aprisionada por demônios Olha só O que ele diz Tá, Jojo Todinho Você tem que se libertar E se entregar a sua vida A Jesus Verdadeiramente Minha querida Em espírito Que aí tem uma rouba De demônios Olha pra aí Chamando a mulher De endemoniada Dizendo que ela tá Cheia de demônios Aí lá na frente Vem dizer que a igreja Acaba com a vida do povo Vê que cara de pau Desse cidadão Aí tem uma rouba Aí tem uma rouba De demônios Não tem só um, dois Não tem vários Tá vendo E você precisa Se libertar Tá vendo Aí quando vem aqui Aí quando vem aqui Vou adiantar agora E esses que me atacam Também Tá vendo Foram esses Foram os que mataram Jesus Cristo No Jojo Exatamente Esses foram Que falaram assim Solta Barrabás Solta Barrabás E prende Jesus Foram esses aí Que te atacam E esses que me atacam Também Foram esses aí Os chamados Hipócritas E fariseus Eles te criticam Quando estão no mundo Quando você aceita Jesus Aí eles vão Te dar um monte de pedrada Porque você tá Servindo ao Senhor Porque eles dão lugar O diabo Usar a vida deles Pra poder te atacar Quando você vem Pra aceitar Porque a igreja Não salva ninguém Jojo Quem salva É Jesus Cristo Ó quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em união Eu tô vendo tua união É uma união Uma união abençoada Desejando que o povo Tenha se identificar E tudo É Tem união com os nossos irmãos É É união Mas a igreja O templo construído A pedra ali da igreja O concreto Ali não vai salvar ninguém Quem salva É Jesus Cristo É Amém Então se você for esperar Acolhimento dessas pessoas Existem servos de Deus Pessoas evangélicas Servos Crente até o capeta é Evangélico tá sim Agora E quem E quem E quem deseja até a morte da própria mãe É o que? É o que? O que é? É servo de quem? Quem disse Se pudesse matava a própria mãe É servo de quem? Me diz aí É servo de quem? Quem fala essas coisas É servo de quem? Servos de Deus São poucos Então é Servo de Deus Tratando mal a mãe É servo de Deus Humilhando a mãe É servo de Deus Querendo fazer o mal a mãe Servo de Deus é Faz isso é Tu trata a tua mãe daquele jeito Imagina os outros Esses servos Vão te acolher Mas a maioria É palatina Isso é sair da presença de Jesus É Sair da presença de Deus É Ok? Ok Porque Na igreja Eles mesmos Ficam encarregados De te expulsar De te jogar pra fora Isso aí você fica tranquila É Mas você não pode Abandonar A Jesus Cristo É Amém? Entenda o recado do Senhor Esse que você não deve abandonar Que é ele que vai te salvar Não é a igreja Aí o que eles fazem? Quando você sair da igreja Sim, Zé Pombinha Diga logo aí O que você vai dizer pra mulher Diga aí, Zé Pombinha Vá A igreja Da presença do Senhor De vez Sai de tudo Aí eles Pedrada, pedrada, pedrada Pedrada, pedrada Aí começam a se Como fazem com o Jai E com outros É desse jeito que eles são Aí vocês não podem Você não pode olhar pra esses Porque são os mesmos Que mataram Jesus Cristo É Amém? Olhe pro algo que é Jesus Mas Para você aceitar Jesus Você tem que Se Renunciar Aos seus pecados Tem que ser igual a tu 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 Terríveis Muita gente Critica a vida, Zé Pombinha Mas tu tem a boca mais suja Que a dela Pô, tá Olha o Jean da mulher Agora tá acabando Que a mulher Dizem que a mulher Dizem que a mulher Tem uma boca suja Tá dando conselho A mulher agora Tu tem uma boca suja Tu tem uma boca suja O cara tá defendendo a mulher Detonou a mulher no começo Depois veio dizer Que a igreja Acaba com a mulher Agora veio chamar Que a mulher Tem uma boca suja Vai detonar a mulher Vê só E vem falando Do povo da igreja Dizem que expulsou ela De lá de dentro Ela saiu porque ela quis Ela saiu porque ela quis É Ela saiu porque ela quis sair É Você estremece a terra E o céu O céu não Mas você estremece a terra Tanto palavrão tenebroso As roupas escandalosas Vulgares Com apelos sexuais Nas roupas Tu tá preocupado com roupa Tu tá preocupado com isso? Tu tá preocupado com isso? Pera aí, irmão Tu tá preocupado com sensualidade? Tu tá preocupado com sensualidade? Tais? Tu tá preocupado com sensualidade? Tu tá preocupado com sensualidade? Tu traz Tu traz Olha a tua foto aí no vídeo aqui Tá preocupado, né? Olha a foto dele no vídeo aí Tu tá preocupado com sensualidade, né? Tu tá preocupado com sensualidade Com esse vídeo aqui Deixa eu mostrar o povo aí Tá preocupado com sensualidade? Olha que santo Olha o homem santo aí Tá preocupado com sensualidade? Olha a foto dele Deitado na cama Sem roupa Olha a foto dele Deitado na cama sem roupa Quer falar de Jojo Tadinho? Não, mas foi antigamente Foi antigamente porque ele postou agora Isso é de agora Ele postou agora isso aí Foi de agora que ele postou Tá preocupado com sensualidade? Olha a foto dele Olha a capa de vídeo dele Olha isso É cada uma, viu, irmão? É cada uma, viu? Se tu tivesse preocupado com sensualidade Tu não postava isso daí, não Postava não Tu falava Tu não postava isso aí? É ela É, você estremece a terra e o céu Não, porque Jesus tá lá em cima Mas vocês Bom, como que um social Deixa eu tirar aqui Deixa eu passar aí, viu? Vamos lá Tanto palavrão tenebroso As roupas escandalosas Vulgares Com apelos sexuais nas roupas, Jojo Faz uma história das partes íntimas O decote com o peito pulando pra fora Jojo, tu é uma mulher casada Se respeite, mulher Não Por favor, chega aqui Tô falando sem te julgar Não estou julgando você Do fundo do coração Jojo Tu agora é uma mulher casada Tu tem a decência Se vista com moderação Com o homem de decência Tanta essas pernas tuas Para de querer mostrar As partes íntimas E os peitos na internet Isso é feio Isso desagrada a Deus, Jojo Te comporte Se posicione como uma mulher casada Por mais que ele não esteja na igreja Servindo ao Senhor Frequentando a casa de Deus Assim na igreja e tal Porque você não entregou sua vida a Jesus Mas tem pessoas que estão Que não estão dentro Nem vou falar da igreja Misericórdia Tem pessoas que não estão na presença Do Senhor Jesus Cristo Servindo a Deus Mas tem comportamento assim Educado Se veste com decência Você xinga palavrões terríveis Não tem como te ouvir meia hora, Jojo É palavrão pra tudo que é pelado Se liberta disso, mulher Não, 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 não Essas roupas são muito pornográficas Olha que roupa decente Já que tu casou E o teu marido também Deu tomar vergonha na cara, né moço? Você também não sei nem seu nome Mas você também Meu irmão Tu ofenda a mulher E vem dizer Mandar o marido da mulher Criar vergonha na cara Vai criar vergonha na cara Tu, meu irmão A mulher tá no lugar dela Com o esposo dela Tu vem mandar Tu vem mandar o marido da mulher Criar vergonha na cara Se teu marido Manda teu marido Criar vergonha na cara também Isso, aquilo, outro Cadê a tua mulher? Cadê a tua esposa? Cadê a tua esposa? Cadê a tua esposa? Tu tem mulher? Tu tem mulher? Tu tem mulher? Cadê a tua esposa? Tu tem mulher? Tu tem mulher? Tu quer se meter na vida Da mulher dos outros Tu tem mulher? Pra que tu quer se meter Na vida da mulher dos outros? Tu tem mulher? Tu não tem mulher? Então pronto Por que tu quer se meter Na vida da mulher dos outros? Mas não é É cada uma, viu, irmão? É cada um O cara não tem mulher Não tem nada Ei, teu marido Tem que criar vergonha na cara Vê isso aí Qual a mulher que tu tem? Pra querer aconselhar casal aí Tu tem mulher? Tu tem piquitita aí Piquitita dentro do quarto aí Coitada de piquitita aí Afim de desaparecer Fugir aí Oxe Cada uma, viu? Esse esposo lá Como é que você permite Que sua esposa Vista as roupas Culemada dessas? Não Avisa a Jojo Pra se vestir Com decência Quando você tiver mulher Você manda a sua mulher Se vestir Do jeito que você quiser Agora o marido dela Deixa ela se vestir Do jeito que ele quiser E pronto, rapaz Se mete na tua vida Oxe, mané Cada um Quer falar da mulher Dos outros Oxe Essas roupas São roupas de prostituta Rapaz Miserica Mãe mulher de prostituta Vê que a mulher É prostituta Vê o que esse cara Tá dizendo Vê mesmo É cada uma Chamando a mulher De prostituta Olha aí É córdia Não, 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 não Deus não é sagrada Isso não, Jojo Entrega a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo Deus tem uma obra linda Grandiosa Na tua vida Porque você é uma mulher De coragem Você é uma mulher valente Você é uma mulher destemida Deus quer essa valentia Para a obra dele Não Para induzir Milhares de almas Milhares de pessoas Ao inferno Como você faz E é, né Você está levando Multidões ao inferno Você está com a coroa Na cabeça Achando que você é rainha Mas já, já Sua coroa já vai despencada Com a cabeça, Jojo Não deixa soberba Arrogança Prepotência Invadir o teu coração Que quando acontecer isso Você não vai ouvir Mais a voz de Deus Deus vai permitir Que você desça As partes baixas Do inferno Ninguém pode roubar A glória de Deus Você está se sentindo A rainha Com essa coroa Mas você não é a rainha A única rainha O rei É Jesus Cristo Que morreu na cruz Do cavalo Pelos nossos pecados Este é o rei dos reis Não permita, Jojo Satanás Segue os teus olhos E leve a tua alma embora Não se senta a rainha Rainha E não leve Não induza Milhares de jovens Multidões Ao inferno Como você tem feito Falando para ladrões Usando roupas devassas Ensinando as pessoas a beber A esses sonhos Pesados Baixo pornográfico Tudo isso aí É abominável Aos olhos do Senhor E você sabe disso Se converta Minha filha Enquanto atenta Faça como eu Largue a transexualidade Viva uma vida nova Com Jesus Que vida nova Que vida nova Desejando mais o próximo Muita gente na igreja Que prega e não vive É Mas faça a diferença Seja É rapaz Os trambiqueiros também Que enganam o povo É difícil entrar no céu Viu É Vai entrar no céu Devendo aluguel a todo mundo É É Sem pagar aluguel Vai entrar no céu Devendo aluguel a todo mundo E fugindo para não pagar É Vai Os poucos Que pregam E vivem Entrega a sua vida ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo mais ele fará É Veja o que a Bíblia diz Salmos 37,16 Melhor é o pouco do justo Do que a riqueza de muitos ímpios Tá Hum Hum Provérbios 11,4 De nada vale a riqueza No dia da ira divina Mas a retidão Livra da morte Hum Na Bíblia fala em Mateus Capítulo 1 Não, vai ler Bíblia aqui não Porque tu não sabe interpretar o texto É Tudo isso a Bíblia fala sobre o dinheiro É Em Provérbios 15 Versículo 16 Não, fala o seguinte Já fala o seguinte Tu não gosta de dinheiro Para de pedir pix E desmonetiza teu canal Vai Vai Vamos adiantar irmão Para ver o que ele fala Não arromba o dinheiro Não, não Pregação dele ou não Ouço meu irmão Porque ele não prega nada Separou em versículos Vamos lá É em Lucas 16 Viu Pronto, é Sabia que dá Para controlar Ele pegou um bocado De versículos Dando versículos Para Jô Jô Todinho Um atrás do outro Falando sobre dinheiro Versículos tudo Falando sobre dinheiro É Olha só Olha outra passagem Linda da Bíblia irmãos E Jô Jô E Marcos Capítulo 12 Jesus sentou-se em frente Colocou na caixa De três moedinhas De três moedinhas Viu É certo É vocês que fazem pix Para ele Você pega três moedinhas De um centavo E dá ele Dá para fazer pix De dez centavos Então Faz um pix De trinta centavos Entendeu Ele Não é a interpretação Dele nessa aí Então vocês que ajudam ele Faz um pix Para ele De três moedinhas De dez centavos Trinta centavos Para ajudar ele Irmão Porque ele não quer saber De dinheiro não Entendeu Aí vocês peguem Trinta centavos Três moedinhas De um centavo Três centavos Três moedinhas De cinco centavos Viu É porque eles São a benção São maravilhosos Esse homem aí É maravilhoso É maravilhoso É uma benção Esse daí Nunca gostou De dinheiro Na vida dele Não Nunca 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 Jamais 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 Esse aqui Nunca gostou De dinheiro Nunca 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 Viu ali São São a benção Esse cara aí São a benção É Nunca falou De dinheiro Nunca aqui O que? Nunca pediu nada Rapaz É É uma maravilha É uma benção De Deus É uma benção De Deus É É Olha Eu vou dar vontade Até de chorar Entendeu? Dá vontade de chorar É Ele acha bonito Isso aqui Ele gosta Disso aqui É Disso aqui Que ele gosta É É uma benção É É uma benção Olha aqui Que coisa linda Que foto maravilhosa Rapaz É É lindo demais Isso aí É muito lindo Bonito Isso aí Pra tua cara É bonito Pra tua cara Isso aí É É Olha aqui Você vê Você vê Você vê Que ele Que ele Que ele Não gosta De dinheiro Você vê Que ele Não gosta De dinheiro Vou mostrar Aqui pra vocês Que ele Não gosta De dinheiro Olha Eu vou mostrar Aqui o negócio A você Porque ele Não gosta De dinheiro Aqui É Deixa eu Vou mostrar Aqui É Não gosta De dinheiro Não Olha aqui Um homem De Deus Não gosta De dinheiro Não Olha aí Ele gosta De dinheiro Nada Gosta De dinheiro Gosta De dinheiro Não É Besteira Isso daí Aí mostrando A conta Assim Dizendo Que tem 11 reais Na conta Por que Está mostrando A conta Dizendo Tem 11 reais Na conta Qual o motivo Qual o motivo Qual o motivo Está mostrando A conta Ah Para o povo Ficar com pena E depositar Eu sei Eu conheço Eu sei Viu Fique tranquilo Ei filho Fique tranquilo Filhinho Tranquilo Filhinho Conheço Filhinho Viu A gente sabe A gente sabe Essa estratégia Fique tranquilo Fique tranquilo Eu não vou Dizer Não vou dizer A ninguém Não Fique tranquilo Meus amados Eu queria Agradecer A presença De todos Vocês Agora Ele está Dando Versículo Tá bom Vou botar O link Do vídeo Que vai Ter oração Agora De Onze Dez No outro Canal Lá Viu Meus amados No canal De oração Olhem por ele Aí Olhem por Zé Pombinha Viu Pelo amor Só Que ele Devia Fazer Parar De Desejar Mal O próximo Entendeu Só Isso É Só Isso Que ele Devia Fazer Né Irmão Parar De Desejar Mal O próximo Botou Um Pix Lá Dizendo Deposita O Pix Aqui Que eu Quero Devolver O dinheiro Do pastor Frava Amaral Até Hoje O povo Depositou Ele O meu Dinheiro Até Hoje Até Hoje Eu sou Uma Pessoa Assim Eu Não sou Conta Quem Pede Pix Essas Coisas Não Agora Eu sou Conta Quem Usa O nome De Deus Para Fazer Isso Inventando Mentira Conversa Entendeu É É É Meus Irmãos Só Misericórdia Vou Assistir Sempre Do notebook Quebrou Eita Quebrou O notebook Para o Hermeliano Deus Vai Providenciar O Conselho Desse Abençoado Ou Senão Vai Lhe Dar Outro Em Nome De Jesus Vou Botar O Link Do Vídeo De Oração Aí Viu Para Vocês Apertar Lá E A Gente Para Lá Agora Que Eu Vou Estar Lá Com Vocês Lá Em Nome De Jesus Viu Esse Vídeo Aqui Ó Vou botar O link Aí Vou botar O link Para a Glória De Deus Vamos Lá Em Nome De Jesus Orem Por Ele Por Zé Bombinha Viu É Zé Pombinha Zé Pombinha Zé Homenagem A Zé Pombinha Vou botar O vídeo Dele Aqui De Novo Para Ele Ficar Feliz Ele Ficar Com Raiva De mim Viu Olha aí Quem tem medo Vamos Para lá Irmão Está aí O link Da oração Estou indo Para lá Agora Deus Abençoe Amo Vocês Fiquem Todos Na Santa Paz De Nosso Senhor Jesus Cristo Viu Amo Legenda Adriana Zanotto